Alô, tô aqui mais um vídeo dessa série de 80 vídeos da UBC pra celebrar os 80 anos da União Brasileira de Compositores. Hoje a convidada é muito especial, Manu Gavassi, atriz, roteirista, cantora, escritora, dubladora. Você é uma loucura, menina, cara. É sempre difícil de apresentar, né, a pessoa. Não, e você vai se apresentando porque, ó, eu fiz a minha cola aqui, tem uma timeline absurda aqui pra gente falar de tudo isso que você fez ao longo da carreira até aqui, que você ainda é jovem, né, dá a mão aqui. Muito obrigado. A gente, obrigada a você pelo convite. Pelo carinho de ter vindo aqui. Sim, mas também tá ali no sofá. Dá um close ali no meu Simas, meu parceiro que já veio aqui também. Pô, que prazer ter você aqui. Ai, obrigada, obrigada. Muito bom estar no seu cantinho aqui. Essa garrafa é sua, da UBC, essa caneta também. Muito obrigada. Qualquer anotação aqui, qualquer erro aqui eu já rasgo. Pode riscar aqui, pode rasgar, exatamente. Eu comecei a fazer isso porque a galera, tipo, às vezes num papo de duas horas, a pessoa fala, pô, então tá, aqui, nesse momento, porque também não é toda hora que a gente para e bota a nossa vida no papel, né? Não, e faz sentido, tá? Eu devia fazer isso nos próximos, que daí eu lembro do que eu tenho que falar. Deu preguiça só de olhar. Fiquei cansado, porque são muitas transições, né? São. São. Você falou bem, transições mesmo. São muitas transições. E uma coisa que eu acho mais legal, e aí eu quero conversar com você sobre isso, nunca deixa a tua marca ser traída. Isso é muito legal, porque você fez muitas transições, mas a marca é intacta. Sim. O que não é simples. E eu acho que também não foi proposital, né, por muito tempo. Assim, agora eu acho que eu tenho uma compreensão muito maior do que a minha carreira, e de quem eu sou. Até onde eu vou, até onde eu não vou, até onde eu quero, até onde eu não quero. Hoje eu tenho. Só que quando eu era mais nova, não. Só que ao mesmo tempo, quando eu olho pra minha trajetória, eu vejo que eu nunca me traí. Não. Eu experimentei muitas coisas diferentes, e ainda bem. Mas era sempre porque eu quis. Eu nunca fui obrigada a fazer nada, eu nunca... Então acho que foi meio... Foi uma coisa meio natural, porque eu acho que eu sempre segui muito o meu instinto, assim. Mas realmente, muitas mudanças desde o início. Muitas, e a marca não se trai. Eu acho isso uma coisa... Depois é legal você olhar pra trás e entender por que que não trai. Sim. Estratégicamente, porque as marcas amam Manu Gavassi, né? Eu acho porque marcas querem se associar a marcas que não se traíram até aqui, né? Sim, faz sentido. E a gente vai falar um pouco sobre tudo isso. Eu vou rodar a ampuleta aqui, que é o que eu sempre faço. Vou te perguntar como que a música chega até ti, ou a arte em geral, desse momento aqui até aqui. Que é de você pequenininha até a hora que você, de fato, é contratada, lança um primeiro single. Me conta, como que chega a música até ti? Ah, então. A minha casa sempre foi muito musical. Eu tenho um pai que é radialista, apaixonado por música. Ele trabalha na rádio rock hoje em dia. Mas assim, ele sempre... A minha casa sempre foi muito musical, assim. Eu crescia com ele tocando... Eu lembro que domingo ele não trabalhava, então era música no... Assim, o Oasis, Beatles, no último volume. Ele acordava a gente assim, que era o dia que ele ficava em casa com a gente, comigo, com a minha irmã, com a minha mãe. E eu lembro do meu pai tocando violão e eu querendo muito aprender. E eu sempre pedia pra ele aprender músicas que eu queria cantar. A minha irmã também cantava. Então, sempre foi uma brincadeira na minha família isso. E meus pais, eles eram atores. Conheceram num grupo de teatro na faculdade. Então, eles sempre tiveram esse lado muito respeito, muito amor e um lado muito artístico mesmo, assim. Hoje em dia, minha mãe é psicóloga, mas ela trabalha muito com arte e terapia também. Então, ela é artista plástica. Porque a arte nunca deixou de fazer parte da minha família. E eu lembro que chegou um dia que meu pai falou Filha, você sempre pede pra eu aprender as músicas pra você tocar? Eu vou te ensinar a tocar violão. Daí você toca as músicas que você quiser. Isso eu tinha 13 anos de idade. Daí ele me ensinou. Me ensinou quatro acordes. E eu ficava lá o dia inteiro nos quatro acordes. Depois de algumas semanas, eu tava cantando uma música na sala. E ele falou, o que é isso? Eu falei, é uma música que eu fiz. Ele falou, como assim você fez? Eu falei, eu fiz. Ele falou, não, onde você ouviu essa música? Eu falei, pá, eu fiz. Daí eu mostrei meu caderno pra ele. Com os acordes em cima das letrinhas ali. Daí ele ficou só observando, assim. E ele via que eu fiquei muito apaixonada por isso. Eu contava o que acontecia na escola, nas músicas. Super autobiográfico, né? Super autobiográfico. E era a minha terapia, assim, de adolescente, pré-adolescente. Me descobrindo também. Tudo vira assunto, né? Então, assim, era muito mais fácil compor, né? Era assim, um menininho olhava pra mim na aula. Cinco músicas sobre ele, que eu nem conheço. Então, acho que são essas primeiras experiências adolescentes, né? Que ficam muito a flor da pele. E essa era a minha válvula de escape. Era a música. Daí eu comecei a fazer aula de música. Comecei a fazer aula de canto com uma professora que é maravilhosa. Que chama Magali Mousse. Não sei se você conhece a Magali. Ela me dá aula até hoje. Ela me dá aula desde os 13 até hoje, que eu tenho 29. Ela é uma fada. E eu lembro que ela não dava aula pra criança, não dava aula pra adolescente. Meu pai ligou e insistiu. Falou, pelo amor de Deus, eu não sei o que eu faço mais com essa menina. Ela só fica cantando o dia inteiro. Ela quer muito estudar. Ela quer muito fazer aula. Eu não acho nenhuma professora de confiança. E daí ela falou, tá bom, então traz ela, deixa eu ver. Daí eu cantei as músicas que eu tinha escrito pra ela. E ela falou, meu Deus, ela compõe mesmo. Não é brincadeira. Ela sabe compor música. Ela sabe escrever música. E foi a partir daí, a Magali me deu muita força também, assim. Porque até aí, meu pai podia achar que eu era um gênio, mas eu podia não ser, né? Podia ser coisa de pai. Eu acho que às vezes tem os dois lados. Ou diz que aquilo não é legal, porque não vai dar certo pra você. Que no teu caso, você tinha um pai do meio artístico. Então não era o caso. Mas eu acho que muitas famílias, as pessoas desistem antes de começar. Porque na casa já se fala, não, isso não. Não, e eu nem sei o que teria sido de mim. Eu acho que se meus pais tivessem me desincentivado desde muito nova, eu não teria começado tão nova, né? Eu comecei com 14, 15. Ou a outra coisa que você falou, o pai que te acha um gênio e ponto, né? Os dois são ruins, né? É, então. Meu pai, agora eu vejo que muita coisa que ele falou, ele tinha muita razão. Então agora eu dou mais crédito pra ele. Porque ele falava assim, você ainda vai fazer isso, você ainda vai fazer aquilo, você ainda... E eu fiz tudo que meu pai falou que eu ia fazer. Então eu dou mais crédito pro meu véio agora. Antes eu falava, pai, para, você é meu pai. Mas o que ele te falava, assim, nesse momento que você mostrava as músicas pra ele? Ele falava... Não, assim, eu era muito nova. Mas eu acho que ele via que existia uma musicalidade ali, né? Ele entendia. Poderiam ser músicas ruins, mas não era. Era uma música pop bonitinha, condizente com a minha idade. Que contava uma história, que tinha uma melodia bonita. Então eu acho que ele falou, meu Deus, isso não é uma brincadeirinha de criança. Se ela quiser, ela pode ser isso. Eu acho que ele teve essa sensibilidade de entender, de colocar o pai de lado e falar, cara, se eu incentivar essa menina, eu acho que ela pode ir longe mesmo. Então hoje eu vejo que... Né, eu revirava muitos olhos pra ele na adolescência. Tipo, ai pai, para, tudo que você acha bom. Não sou tão boa assim. E hoje eu vejo, nossa, ele foi meu principal... Foi o principal motivo que eu segui essa carreira, assim. Eu colocava o violão debaixo do braço e a gente ia batendo na porta, assim. E foi assim que eu consegui o meu primeiro contrato no Midas. Que eu já vi, já tô vendo aqui tua cola. O seu pai fez essa trajetória com você ali, de te levar nos lugares... Ele fez. Porta em porta. Ele trabalhava em rádio nessa época ou não? Ele trabalhava mais uma rádio que não tinha nada a ver com o meu segmento, né, rádio rock. Mas entendi o que é uma canção que vai explodir ou não vai explodir, né? É, e mais do que isso, eu entendia o que era uma compositora. Quando ele viu uma na frente dele, sabe? Acho que mais do que qualquer coisa era isso. Porque meu pai não era exatamente... Ele transitava, então ele conhecia muitos nomes. Mas ele não tinha nenhum poder pra fazer aquilo acontecer. Não era muito próximo da realidade dele, do nicho dele ali de música. Só que eu acho que ele viu uma compositora. E meu pai sempre foi de influenciar a música. Muito da minha formação era assim... Meu pai não tinha preconceito com as coisas que eu ouvia dentro de casa. Porque eu vejo que muitos pais... Muitos pais não gostam das modas adolescentes, né? Tipo... Não, a gente nunca gosta. Agora eu virei pai, né? A primeira galinha pintadinha, dá vontade de socar. Não, mas meu pai, ele sempre foi muito político com isso. Ele falava assim... Filha, você gosta de Jonas Brothers? Que eu amava, na época amava Jonas Brothers. Fiquei sete horas na fila do show Jonas Brothers no Morumbi. Você gosta de Jonas Brothers? Então você tem que ouvir Beatles. Eu falei, tá. Eu ouvia Beatles, eu amava. Malandro. Você gosta de Taylor Swift, né? Você gosta de country? Você tem que ouvir Bob Dylan. Eu falei, ah, tá bom. Eu ouvia Bob Dylan. Então ele me mostrava períodos diferentes da música. Ó, se você gosta disso, você sabe quem essa menina ouvia? Provavelmente ela ouvia isso. E sabe o que é parecido com isso? Que já existe? Isso. Então eu acho que a minha cabeça, assim, a minha formação como compositora também vem muito da ida. Eu tenho uma criação, uma família que nunca julgou o que eu gostava de ouvir, as minhas fases. E sempre me apresentou coisas novas. Bonito isso. Porque se ele fizesse ao contrário, você tem que ouvir, você não ia ouvir. É. Mas aí a hora que ele fala, olha, isso aqui, cara, ouve isso aqui que é legal também. Ó, boa dica. Já pega essa daí. Isso é muito bom. Mas lá em casa toca... Eu acho que agora a questão de existir streaming, né? Sim. Tá muito democrático, toca música boa pra todo mundo, né? É verdade. É muito mais fácil. Naquela época tinha que ter o disco, não era tão simples, né? Sim. Vem cá, você sabe por que que adolescente roda o olhinho? Se eu fiz uma pesquisa pra entender de onde vem isso. Eu não sei. Faço a menor ideia. Porque passam décadas. E ainda é isso. Ai, pai. E é mesmo, exatamente, de onde que vem isso? Quem inventou que adolescente age assim? É uma loucura, né? Vale a pesquisa. O que mais você escutava nesse momento aqui? Ai, eu gostava, assim... Que pirou a tua cabeça, assim. Eu tinha uma paixão por Taylor Swift. Que se estende até hoje. Por quê? Porque a Taylor foi a minha, da minha geração. O meu primeiro exemplo de que você podia contar as suas histórias. E era legal. Porque eu não vi... Pra mim, eu escrevia músicas e eu falava assim, mas quem vai querer ouvir? Porque é muito específico sobre a minha vida, sobre aquele menininho que eu gosto, sobre aquela situação. Então, na minha cabeça, eu não ia tão longe. Tipo, ah, alguém vai ouvir, vai se identificar. Eu ainda não tinha essa compreensão. Então, eu acho que a Taylor foi muito importante pra mim, porque ela sempre foi uma compositora que escrevia a vida dela. Sempre. E é muito parecida, assim. Ela começou muito novinha. Começou, sei lá, com 12 anos. Acho que com 14 anos, ela já era uma compositora contratada, se não me engano. Pra escrever pra outros. Antes de ser artista. Antes dela ser artista. Então, aquilo me inspirava muito. Falei, nossa, eu gosto das músicas que ela escreve sobre a vida dela. De alguma maneira, eu também faço isso. Então, talvez exista um lugar pra mim, sabe? Então, eu acho que essa foi a minha primeira paixão, assim, né? Musical, que eu me identificasse. Mas eu gostava muito de Lily Allen. Que daí era um pouco mais velha, mas que também tem essa… É isso, é compositora, é contadora de histórias. E ainda tem uma pegada meio agridoce, né? Na produção e nas letras, esse pop inglês. Alanis, depois mais velha, porque eu não sou exatamente da geração da Alanis, né? Eu era muito pirralha na época do Jagged Little Peel. Só que depois, quando eu cresci, eu comecei a ouvir. Eu falei, isso é demais. Então, eu sempre gostei muito de cantoras compositoras. Pra mim, a letra, o que você tá falando, importa muito mais do que todo o resto. Eu sempre fui assim. Isso sempre me encantou mais que tudo. Eu gosto de grandes contadores de história. E eu acho que é aí que eu comecei a me encontrar. Quando eu entendi que esse era meu caminho, sabe? Nesse momento aqui, a língua portuguesa era uma paixão também? Então, na verdade, eu comecei a compor. Ou a leitura era algo que tinha tomado tempo. A leitura, sim. Eu era a criança dos livros. Eu chegava a roubar livros da biblioteca da escola. Tem livros até hoje que eu achei. Falei, gente, tem a fichinha da biblioteca do meu colégio. Eu roubei esse livro. Enfim, sempre fui uma criança, uma adolescente que lia muito. Mas eu comecei escrevendo em inglês. Porque minhas referências eram americanas. E eu amava escutar música, tentar copiar, reproduzir. Eu lembro, na época, que a Avril Lavigne lançou o álbum, o Losing Grip, que é o primeiro álbum dela. Era todo escritinho ali. E eu ficava lendo aquilo, eu queria entender, eu queria cantar igual. Então, eu aprendi muito inglês. E as minhas referências eram muito norte-americanas. Na época, não existia, além da Sandy, deusa, uma grande popstar, assim, né? Que eu me relacionasse, que eu tivesse a minha idade ali. Que fosse próximo, aspiracional em português. Então, eu buscava muito essas referências fora. Só que, quando eu assinei com a gravadora, eles falaram, ó, não dá pras músicas serem em inglês. Você vai escrever em português. Daí, eu comecei a passar as minhas músicas pro português. Ah, o processo primeiro foi traduzir. Daí, depois do meu primeiro álbum, que eu fiz isso, com metade das músicas, eu nunca mais escrevi em inglês. Que é melhor, né? Porque já começa com a sonoridade da língua portuguesa, né? Exato, que é muito diferente. Eu comecei a ouvir pop francês nos últimos tempos. Até o meu último álbum tem muita influência disso. Porque eu acho que se assemelha mais, até, em termos de língua, assim. O jeito de cantar em francês. O jeito de cantar em inglês é muito diferente. Tanto que é mais fácil. Porque a altura da voz é outra. O jeito que eles falam, o lugar que você coloca a tua voz, naturalmente, é outro. Então, é mais fácil, entre aspas, de cantar em inglês. A minha professora de canto, que sempre fala isso, ela fala. A gente canta na língua mais difícil de cantar. É o português, né? Exatamente. Tem muitas nuances. Então, é isso. Mas eu fiz o processo inverso, na verdade. Eu comecei a cantar em inglês. A Tudocito tem uma idade regula com a sua? Não, né? Ela é um pouquinho mais velha. Um pouquinho mais velha. Então, você amadureceu com ela, né? É. Eu fui fã na carreira inteira dela, né? Eu cresci com ela. A Sandy tem isso. Com quem tem mais que 30, né? Sim. Tipo, primeiro, eu era criança junto com ela. Fui ficando adolescente junto com ela. Sim. E as pessoas te acompanham assim também, né? Totalmente. Tem muita gente que te segue desde a capricho, né? É. Porque quando eu fiz aquele vídeo, meninas, assim, ah, eu cresci com ela. Tudo que eu fiz, ela foi fazendo. E a Taylor tem uma coisa dessa marca que não se perde. E olha que ela fez uma transição que é mais difícil do que a sua. Porque ela começa com country, né? E ela, em algum ponto, ela é pop mesmo. Não, essa transição foi de mestre. Dima, você concorda? Nunca existiu uma transição igual. Porque ela ganhava country music awards. Tipo, ela já tava muito fechada num nicho. Muito bem sucedida num nicho. Pra você jogar tudo aquilo fora, entre aspas, né? Não jogou fora. Mas assim, naquele momento da indústria, eu acho que pensaram. Ela é louca. Ela já sempre foi atenta a esses movimentos, assim? Muito. Muito. Como fã, mas atenta. Como fã, atenta. E como curiosa mesmo, assim, do mercado da música. Eu sempre pesquisei muito. Eu sempre quis entender muito. E é isso que você falou, de entender a marca de um artista. O que faz eu gostar tanto da Alanis? O que faz eu gostar tanto da Lily Allen? O que que a Alanis, a Lily Allen e a Taylor têm em comum? Sabe? Elas são contadoras de história. Cada uma no seu jeito, no seu segmento, com a sua personalidade. Mas não traíram a sua marca. Mesmo com as mudanças, mesmo com o amadurecimento. Então, eu sempre fui muito curiosa, assim, de entender por que que eu gostava das coisas que eu gostava. E qual era a história que aquilo contava. Que legal. Quando você chega na Midas, com o Rick ali, como é esse processo do primeiro álbum? Porque eu fico imaginando, é sempre a realização de um sonho, né? Mas também tem as expectativas que vão lá pro alto. Cara, quando eu penso nisso, e ultimamente eu tenho pensado muito nisso, porque tô fazendo uma turnê que meio que homenageia a minha carreira, então tem várias fases ali. Tô cantando músicas, né? Relembrando. E acho que também fez dez anos, né? Mais já, doze anos que eu comecei. Doze mil e dez, né? É. É muito louco, porque eu lembro de um período que eu tava muito feliz, só que eu tinha uma confiança que eu acho que eu não tenho mais hoje. Eu era muito mais confiante. Porque acho que foi antes de eu ser completa, de eu entender como esse meio funciona. Antes de eu ser envenenada pela opinião do outro, pela expectativa do outro, por comentários maldosos. Eu comecei com a geração internet, né? Então, eu já comecei com o Twitter existindo ali. Com todas aquelas opiniões. Eu ia pra training topics com pessoas me xingando pela minha aparência e eu tinha 17 anos. Então, quando eu paro pra pensar na confiança que eu tinha quando eu entrava naquele estúdio, eu saía da escola. Minha mãe me buscava na escola. E me levava pro estúdio, lá na Zona Norte, pra gravar meu primeiro álbum. Eu me sentia, assim, topo do mundo. Ninguém vai me parar. Eu tenho 17 anos e eu tô conseguindo o meu maior sonho. Então, eu tinha uma alegria, uma curiosidade e uma confiança que eu tenho inveja dessa pequena adolescente. Eu queria ainda ter essa confiança. Eu acho que depois a gente fica mais calejado, né? A gente já entende muito como funciona. A gente já entende onde a gente é criticado. A gente já tem nossos pontos fracos ali. Então, eu vejo como uma fase muito gostosa. Eu não sabia de absolutamente nada. Mas eu tava muito feliz de estar ali. Eu tava muito confiante. E eu lembro que eu levava meu caderninho com todas as composições. Então, eu tenho muito orgulho. Por mais que eu tive aquela fase de Ai, que vergonha do meu passado. Eu tenho muito orgulho do meu passado. Porque eu sempre... Foi sempre... Tinha sempre a minha marca ali. Eu escrevi todas as músicas que eu gravei na minha vida. Com exceção de uma, que foi o Lucas Silveira, da Fresno. Que ele me deu de presente quando eu era pirralha. Aliás, essa parceria de vocês tá bonita pra caramba, né? Obrigada. Vocês se conhecem desde lá do início? Sim. No meu primeiro álbum, ele me deu essa música. Olha só que legal. Eu sou fanzaço dele. Um cara incrível. Nossa, ele é demais. E tá com uma carreira linda como produtor também, né? Não, assim... Ele é impecável como produtor. É, acho também. Vem cá, como foi a escolha desse repertório? Você chegou com caderninho, violão... Ah, sim. Cheguei com caderninho, violão e eu não tinha muita noção, né? Eu não tinha nenhuma malícia do mercado, de marketing. Acho que até porque a internet tava no começo também. Não existia uma maneira de você pesquisar tão a fundo as coisas. Então, eu vejo que hoje, adolescentes de 17, 18 anos, já são muito mais safas. Sabe? Já tem muito mais os instrumentos ali pra pesquisar e pra saber o que quer. Eu acho que já tem muito mais uma opinião, assim. Quando eu comecei, eu achava que, ai, as pessoas sabem mais do que eu. Eu tô começando, então eu também envolvi muito. Então, eu não entendia muito de produção musical. Isso ficou muito na mão do Rick ali, na mão dos produtores que ajudavam também. Porque eu também não sabia opinar nisso naquele momento. Então, o controle que eu tinha era, essas são as minhas letras. E eu, sinceramente, acho que foi um trabalho super certinho, condizente com a minha idade. Condizente com o meu momento, com o que eu queria falar. Com o público ali, que eu tava conquistando. Então, eu acho que foi super certo. Mas eu brinco, eu falo, aquela capa é horrorosa. Quem que deixou, gente, aquela capa acontecer? Porque eu não sabia nem me maquiado. Eu nunca tinha me maquiado. Eu nunca tinha tirado uma foto profissionalmente. Assim, é horrível. Eu tô assim, ó. Ai, péssima aquela capa. Mas não é só a sua primeira capa que não é incrível, né? Tem muitas primeiras capas no mundo que são terríveis. Então tá, eu tô nesse bolo. Você sacou que, por exemplo, que Garota Errado ia ser um sucesso? Você tinha essa noção? É porque eu pergunto isso pros artistas. E tem uns que falam assim, Clemente, se eu tivesse escolhido as minhas músicas de trabalho, eu seria um fracasso. Eu sempre erro. Eu não tinha essa certeza. Mas a minha irmã sempre me falou uma coisa muito engraçadinha. Que ela falava, essa sua música... A gente não tinha, ela não sabia falar. Isso é um hit, minha irmã. Minha irmã é mais nova que eu. Mas ela falava, essa música é um subnique de MSN. Lembra disso? MSN. Nossa, é muito antigo, gente. Você colocava o subnique. MSN, é, exatamente. E o subnique, a gente que era adolescente, a gente gostava de mandar indiretinhas pros meninos que a gente gostava ali. Eu também, quando você separava da namorada. Aí você mudava o nome, assim. É, como que é? Tipo alguma parte de... Leve. Aí do outro lado causava... Um estrago. Aí vinha outra, botava assim, livre. Livre. É. Aí você queria morrer, porque a tua ex-namorada botou livre. Exatamente. Cara, isso era um subtexto absurdo, né? É, não era? Era. E daí a minha irmã falava, suas músicas todas têm um subnique de MSN. E acho que isso mostrava que a gente tinha uma noção do que era um... Tag. Um hit em potencial. Uma música que tinha... E uma tag, né? É, uma música que tinha uma marca, que tinha aquela frase que poderia pegar. E Garoto Errado tinha muito. Eu já falei... Porque eu... É? Eu já notei que eu tenho que tomar cuidado, porque você é o tipo certo de Garoto Errado. Essa frase é boa, né? É uma frasezinha boa. Que eu acho que eu copiei de alguma comunidade do Orkut, pensando bem agora. Enfim. Comunidade do Orkut. Mas colou. Colou. E era muito isso, né? Comunidade do Orkut era assim, pá! Que era uma frase, né? Um statement ali, né? Um statement, exatamente. Então eu acho que eu não tinha noção do que era um hit. Só que eu acho que eu... Eu tinha noção do que era essa malícia, sabe? Eu sabia que a música precisava ter uma coisinha a mais. E eu sabia que Garoto Errado tinha. E eu lembro quando eu mostrei essa música pro Rick, ele falou, é essa. Eu nem tinha mostrado essa música antes. Então, acho que eu já tava até contratada. Mas quando eu mostrei essa música, ele falou, é essa. Essa é a sua primeira música. É isso, ele sabe muito bem, né? E ele tinha razão. Ele sacou na hora. Sacou na hora. Qual outra do disco que ele falou que poderia ser um sucesso? Ah, eu acho que as duas escolhas desse álbum foram muito assertivas. Que é Garoto Errado e Planos Impossíveis. E ele acertou. Planos Impossíveis depois virou... Teve uma versão sertanejo que fez a música anos depois crescer muito também. Então muita gente nunca ouviu a minha versão de Planos Impossíveis e acha que é um sertanejo. O que é muito engraçado. Que é maravilha, né? É maravilhoso. Pra autora é maravilhoso também que a música seja regravada sempre, né? E como que foi a expectativa, assim? Porque eu imagino que você tendo um pai que é do mercado, podia não ser do mesmo lugar, na mesma cadeira. Mas traz uma segurança de ter um pai que entende daquilo, né? Não, total. Meu pai sempre foi muito protetor, assim. Acho que essa tua confiança tem a ver com, tipo, meu pai tá falando pra eu ir ali porque tá tudo certo. Tem a ver com isso e ele sempre me protegeu muito, assim, em tudo. Ele sempre… Ele era o pai que lia os contratos ali e pensava o que vai ser melhor pra minha filha a longo prazo. Tipo, ninguém faz isso. Quando você tá assinando o seu primeiro contrato, você não tá nem aí com o que é melhor a longo prazo. A gente nem lê, né? É. Então, assim, ele sempre teve umas preocupações de um pai com a cabeça muito no lugar também, sabe? Zero deslumbre. Eu acho que ele sempre pensou que eu era uma menina apaixonada por música, apaixonada por arte. Que ele queria que eu trabalhasse com isso, ele queria que eu vivesse disso, ele queria me ajudar. Mas eu acho que tanto meu pai quanto minha mãe, eles sempre foram, assim, eu tenho muita sorte, sempre foi uma família muito pé no chão, assim. Nunca existiu nenhum deslumbre, nenhuma dessas… dessa linha do tempo inteira aí. Nunca existiu um deslumbre. Sempre foi a nossa filha que tá seguindo o sonho dela. É importante quando os pais não vivem do sucesso, não sobrevivem do sucesso do filho, porque eles conseguem botar o filho com o pé no chão, né? Porque quando vira um negócio da família, o filho inverte uma história que é muito complicado quando a gente é novinho, né? Total. E aí você não tem quem vai botar o teu pé no chão, né? Invertem os papéis, né? Invertem os papéis, né? Isso é muito… A minha terapeuta sempre fala que é a mãe de Miss, né? Que tem muito. Às vezes aquela menina é a salvação de uma família inteira. O Felipe tem uma história muito boa da minha mãe. Pode contar? Pode! Você lembra disso? Quando você descobriu que minha mãe não era mãe de Miss? Não. Eu fui buscar a Manu em casa. A Manu simplesmente ia fazer um show no festival, que era no Allianz Parque, no estádio do Palmeiras. Porra, é um show no estádio, né? Aí eu parei com o carro, com a van, me lembro, e tava a Dani, que é a mãe da Manu, né? Na portaria do prédio, com a Manu. Naturalmente eu falei, Dani, vamos com a gente. Ela, não, eu vou ao cinema hoje. Marquei com as minhas amigas e já vai ao cinema. Dani, sua filha vai cantar no estádio. E ela tava indo ao cinema. Eu falei, não, já marquei meu cinema hoje. Ela, tipo, ah, eu sei, filha, arrasa, filha, eu vou no cinema. Tipo, vai lá no estádio cantar pra multidão, quando voltar a gente se fala. Exato, eu vou, assim, pra ela, aí eu acho que isso mostra muito, né, Fê, como a minha família é, porque, prioridades, marquei com as minhas amigas, mas que demais, filha, que você vai fazer um show no estádio, a mamãe tá aqui pra você. Beijo. Que coisa linda, que aqui, você sabe que isso é uma sorte danada, né? Nossa, é muita sorte. É muita. Vem cá, quando começa a tocar no rádio, cara? Eu tenho um vídeo disso, eu tava na escola, né, ainda. Porque você tinha uma vida de menino normal. Tinha. Muito normal. Absolutamente normal, tipo, eu era até meio zoada na escola, assim. Mas por quê? Porque eu não era do grupo de meninas... Existia o grupo popular, né, na minha escola, que era a galera que eu acho que agia meio que como mais velhos, assim, dava festas, ia em festas. Eu não podia ir em festa, eu era uma adolescente, tipo, eu não podia beber, não podia fazer nada de errado. E eu não fazia, de fato. Então, eu sei que existiam esses grupos, né, na minha escola, que eram essas pessoas que pra mim estavam muito à frente. E eu, de boassa, eu queria só fazer minha música, queria só passar por aquilo o mais rápido possível pra poder trabalhar com arte, pra poder atuar. Eu fazia aula de teatro também no Célio Helena, lá em São Paulo. Então, depois da escola, eu ia pro Célio Helena, eu amava ficar lá, tendo aula de teatro. A gente tinha aula de circo, tinha aula de música. Fazia aula de música, de violão, depois da escola também. Então, pra mim, a minha vida acontecia depois da escola. Mas eu lembro que a primeira vez que toco no rádio, eu tava de uniforme. Minha mãe filmou isso, eu tava de uniforme. Daí, ela ligou o rádio, tava tocando, ela aumentou. Daí, ela filmou numa camerazinha. Tem até hoje essa filmagem. Eu chorando, eu, mãe, chorando. Eu fui com as minhas amigas da escola, de uniforme também, comprar meu primeiro álbum na... Aquela livraria da Paulista. Não, livraria cultura da Paulista. Aquela bem grandona. A gente foi lá depois da escola. E eu também tenho esse vídeo de uniforme com elas, assim, a gente comprando. E eu, assim, ó, pra pessoa da loja. Oi, quero comprar esse álbum. Ninguém reconhecia ainda. Era, tipo, ah, legal, tá aqui. Então, eu era uma adolescente muito normal, assim. Mas eu sabia muito o que eu queria. Eu era muito dedicada. Sempre fui. E na hora que vira sucesso, como que é a escola em relação a ti? Ai, foi bem na transição. Eu comecei... Ai, eu já... É, eu comecei nos últimos meses da escola, assim. Então, eu lembro que a galerinha mais nova que eu, às vezes, me pedia foto, me pedia autógrafo, mas ainda era muito pouco. Mas foi quando acabou mesmo a escola, que eu comecei a aparecer em programa de TV, que começou a tomar uma proporção um pouquinho maior, assim. Mas, sinceramente, eu nem sei se eu me tocava que tomava uma proporção maior. Pra mim, sempre foi um caminho muito natural. Eu nunca falei, nossa, eu estou famosa. Pra mim, sempre foi uma consequência de um trabalho que eu estava fazendo. Eu não sei. Eu não senti... Eu acho que eu não tive esse deslumbre novinha. Ainda bem. Eu acho que essa história do teu pai, isso que o Simas contou, faz total sentido. Nesse seu pé no chão, né? De entender que era um processo, é um trabalho, vai ter uma exposição. Mas não é todo mundo que lida tão bem, assim, com o sucesso, né? É. Eu acho que eu não tinha uma percepção que eu era um sucesso. Eu tinha uma percepção que eu estava em rolês muito legais. Tipo, olha que legal. Eu toco nesse show, aqui estão em X-Zero, aqui estão o Fresno. Eles podem ser meus amigos. E eu era a pirralha chata pra eles, né? Hoje em dia eles falam, tipo, ai, Manu, você era muito engraçado. Você era a pirralha chata, né? Você era muito engraçado. Você era, tipo, o mascote, né? Porque eram todas as bandas, eles mais velhos que eu. Eu fã de todas as bandas. E eu a menininha feliz de tutu de bailarina lá, cantante. E poucas, sempre teve poucas mulheres no mercado, né? Pouquíssimas. Mas nesse momento que era... Não tinha. Essa cena não tinha mulher, né? Não tinha. Porque eu acho que tem a Pitty, né? Sim, mas a Pitty já era mais velha. A Pitty já era um sucesso. Já era um sucesso, né? É, ela era um grandíssimo sucesso e muito antes disso, eu acho. É, bem antes. Com máscara. Isso aí são poucas mulheres, né? Pouquíssimas. E naquela época não existia uma cantora pop brasileira. Existia o Sandy Júnior e depois não existiu mais. Ninguém que ocupou esse lugar, assim. Então, realmente, assim, não tinham muitas mulheres na música. Eu lembro que tinham algumas meninas. Tinha a Julie. Lembra da Julie? Sim. É dubladora, cantora. Sim, a Julie, é verdade. É, eu lembro dela. Mas ela já era um pouco mais velha que eu, mas eu lembro dela lançando o álbum. Teve a Vanessa Camargo tentando flertar com o pop em algum momento ali também, né? Sim, a Vanessa, mas que também a Vanessa já tinha uma carreira super bem sucedida na época, né? Ela veio de antes. Mas eu lembro que ainda não existia… Ela é a saída dessas bandas de rock, pop rock, emo. Então, era um nicho que eu tava ali que ainda não existia muito, sabe? Então, eu não me via como um sucesso. Eu me via como uma tentativa. E eu tava muito feliz de ser aquela tentativa. E tudo me divertia, assim. Pra mim era muito legal estar num festival e estar com um monte de gente que eu sempre admirava. Pra mim era legal ir num programa de TV. Eu não senti o peso das coisas, sabe? Eu acho que hoje, mais velha, as coisas me deixam muito mais nervosa do que antes me deixavam. Porque eu não tinha noção de nada. Então, tudo era uma grande brincadeira. Você se divertia muito? Muito. E continuou escrevendo durante esse processo, assim? Continuei escrevendo. Aí que eu comecei a crescer e ter algumas desilusões, assim. Não desilusões, né? Mas eu comecei a entender que existia um mercado. Que o mercado te cobrava algumas coisas. Que às vezes o mercado te cobrava não sair do mesmo lugar. Tipo, ah, você fez isso. Deu certo? Continua fazendo exatamente isso. Mas eu não quero, mas continua fazendo exatamente isso. Mas eu cresci, mas continua fazendo exatamente isso. Eu sentia implícito, no lugar que eu tava, uma estagnação também, sabe? Então, aí eu comecei a… Hum, não quero, então, fazer isso. Então, eu quero fazer um álbum diferente do meu primeiro. O meu segundo álbum foi um álbum super countryzinho, assim. Porque eu tava ouvindo isso e porque eu queria mais composições. Queria mais história. Queria menos aquele brilho adolescente, do tutu de adolescente. Da roupinha de bailarina. Eu queria dar um passinho, assim. Ah, eu sei contar as minhas histórias bem. Eu quero que os focos sejam nelas, então. Então, eu vou tirar um pouco da produção pop. Então, eu acho que, olhando pra trás, eu fui tentando dar um passo pro meu crescimento, sabe? E quando você começa nova, isso é muito difícil. Porque as pessoas não querem que você cresça. Principalmente se você começou e deu certo ali. E as pessoas, eu digo, o meio, mas até o público também. O público não quer que você se distancie muito. Então, eu acho que existia um… Aí que eu comecei a falar, cara, será que eu posso ir pra esse lado? E daí eu senti essa movimentação de querer crescer um pouco. Querer experimentar outras coisas. Então, esse segundo álbum já foi um momento diferente. Bem diferente desse primeiro. Que era, ê, tô feliz, ê, bá, sou cantora. O segundo já era, quem eu sou? Pra onde eu vou agora? Socorro. Então, já… Quem eram os seus ouvidos nesse momento? Teu pai, tua mãe, pessoas próximas, nesses conflitos, assim. Porque não é simples, né? Você é super novinha, tomando decisões que mexem um pouco com a estrutura inteira, né? Sim. Cara, eu não sei. Eu não lembro de ter esse tipo de conversa. Eu acho que, dentro do que eu tava vivendo, foi um processo meio natural. Foi tipo, não gosto mais disso, eu quero isso. Agora eu quero ir pra esse lado. Eu tô ouvindo country, eu quero um álbum country. Então, eu não acho que teve esse período de eu sentar e falar Nossa, gente, o mercado me cobra outra coisa. Eu não tinha essa compreensão. Eu falo isso agora pra você, sabe? Mas eu acho que naquele momento foi só uma movimentação de tentar dar um passinho numa direção diferente do que eu tava. Ou um passinho além. Tipo, o que que sou eu crescendo? O que que sou eu com 19 anos? Não com 16, 17. Então, eu acho que era essa a minha tentativa, assim. Eu sempre gostei muito de compor. Eu acho que eu sempre quis que as pessoas prestassem atenção nisso. No meu primeiro álbum, acho que existiam dúvidas. Será que essa menina compõe mesmo essas músicas? Será que ela é um produto da indústria? Tipo, o quanto ela realmente pegou o violão e escreveu as músicas? Então, acho que eu sempre fui tentando mostrar isso cada vez mais. Porque me ofendia. Quando novas pessoas meio que insinuavam que eu poderia não estar compondo as minhas músicas. Porque era a única coisa que eu fazia. Era a única coisa que eu sabia fazer da vida. Mas você chegou a escutar isso, meio que indiretamente? Sim, eu lembro. Eu lembro de situações que meio que eram, tipo, uma dúvida. Ah, será que ela escreve mesmo? Será que é ela? Será que não é um produto muito produzido? E realmente não era. Eram as minhas histórias. E eu fui muito respeitada naquele momento, sabe? No que eu queria contar, no que eu queria falar. Então, era eu. Só que eu acho que causou uma estranheza. Tipo, ela é muito nova. E acho que até hoje, até hoje é uma coisa que me perguntam. Tipo, ah, mas essa música é sua? E eu falo, todas as músicas são minhas. A essa altura do campeonato. Mas é que você também tá com a tua percepção de idade de você me parece muito mais nova, né? É. E quando eu leio tudo isso, eu conversando com o Simba, eu sei que você é uma máquina de trabalhar. E você tem uma cara de menina. Sim. Assim, as pessoas falam, ah, é uma menina, é fofa. Ninguém imagina o quão máquina de trabalhar você é, né? Exato. E também, e o lado menina aparece muito mais na mídia do que o lado trabalhadora, né? Dos processos. É, verdade. A roteirista. Porque não é muito gancho de imprensa. As pessoas gostam de escrever mais sobre o que dá mais e bop. Exatamente. E aí, artistas como você, que tem essa estampa de pop, né? De uma marca pop, mas que fazem tudo isso ao mesmo tempo, aparece mais a menina pop do que a roteirista. Naturalmente, né? É, naturalmente. E você poderia fazer essa escolha de mostrar esses processos na rede social, mas também é uma questão que você não faz. Então as pessoas acham que você é a cantora, a menina. Aí deve ter um povo que fala que é a menina do BBB. Mas eu acho que... Que também é tão fragmentado que as pessoas não sabem muito de onde as coisas vieram, né? Eu acho que depois do Big Brother existia uma compreensão muito diferente de quem eu era. E o que me ajudou no Big Brother foi que eu não só entrei no Big Brother, mas eu deixei uma marca ali. Eu deixei 183 vídeos que foram roteirizados por mim. Não, a gente vai chegar lá, porque isso é genial. É, vamos chegar lá, então não vou pular. A gente vai chegar lá, porque isso é genial. Mas só pra falar que eu acho que depois disso, sim, a minha compreensão mudou. Eu acho que antes disso, em toda a minha carreira musical, no primeiro álbum, no segundo, no EP, em tudo isso, existia, sim, essa dúvida. Tipo, mas o que essa menina faz? Eu vi essa menina numa novela, ela canta, não sei nem se ela compõe essas músicas. Eu acho que existia uma dúvida muito grande, e foi até por isso que eu tomei a decisão de entrar no reality. Mas, sim, essa dúvida perdurava durante todo o meu início, sabe? Eu sentia isso. Até porque tem uma outra coisa que você quebrou, assim, que é que no Brasil o cantor não pode ser ator e vice-versa, né? Sim. Então a gente tem o Fábio Júnior lá atrás, e as gravadoras tinham uma questão, ah, não, o negócio de cantar aqui não vai dar certo. Isso tem poucos cases, tem a Sandy, que vai atuar depois, que consegue. Tem o Antônio Garrido, mas era de uma banda, então era muito desgarrada as marcas, né? E você meio que ali foi indo, de repente, estava fazendo música, sendo atriz. Como que foi, assim, a relação do mercado quando você decide fazer novela, por exemplo? Então, foi logo depois desse segundo álbum. E foi o momento perfeito, porque eu estava um pouco desiludida com a música. Porque eu estava nessa de, ah, eu não sei direito onde eu me encaixo. Eu estava meio assim, não sabia direito o que eu queria. Então, depois desse segundo álbum, eu fiquei um pouco perdida. Naturalmente, eu estava crescendo ali, eu comecei como uma adolescentezinha mesmo, adolescente raiz. Eu já estava chegando ali nos meus vinte e poucos anos e trabalhando, o que faz você amadurecer na marra. E foi aí que eu falei, eu quero atuar. Quero atuar, sempre gostei, sempre fiz aula de teatro. Talvez isso vá me deixar muito mais feliz do que cantar no momento, eu estou muito perdida. E daí, eu fui lá de novo, batei na porta da Rede Globo. Você foi lá, batei na porta? Foi. Eu consegui um e-mail de um produtor de elenco. Mandei um e-mail me apresentando. Falando, olá, meu nome é Manoela, eu sou cantora. Mas eu também sou atriz, eu fiz Célia Helena, aqui, 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 tal, tal, tal. Queria muito uma oportunidade de fazer um teste. Completamente louca. Sem saber como as coisas funcionam, eu mandei um e-mail para esse produtor de elenco. E ele falou, que bonitinha, gostei que você se apresentou e tal. Legal, vem fazer um registro aqui. Fui, comecei a fazer um... Fiz um registro, daí fiz um outro registro, daí fiz um teste, daí me colocaram num workshop. Daí eu peguei papel numa novela. Foi assim, do nada. Para mostrar que, às vezes, um e-mail pode funcionar. Exato. Não, e para mostrar que eu... O telefone nunca tocou para mim. Eu cavei todas as minhas oportunidades, assim. Nunca... Oi, vem aqui, você canta, né? Menina cantora, vem fazer uma novela. Nunca foi assim. Sempre foi eu buscando. Eu quero. Com o que eu falo? Vou falar, vou me apresentar. Eu sempre tomei a frente de fazer as coisas acontecerem. E acho que isso foi me dando muita força ao longo dos anos, né? Desde muito nova eu tinha essa cabeça. Se eu quero, eu vou lá pedir a oportunidade. Não tenho nada a perder. E eu fiz a primeira novela, que foi uma novela do Manuel Carlos. O Jaime Monjardim era o diretor, chamava Em Família. Fiz essa novela. Era um papel minúsculo. Papel que eu tinha esperança que crescesse. Nunca cresceu. Fiquei ali só comendo bolo naqueles cafés da manhã gigantescos. Só ficava ali, assim. E não aconteceu nada. Só que logo depois, essa novela tava acabando, me ligaram pro autor de elenco da Malhação. Falando, Manu, tem um papel muito legal pra você, queria te convidar. Que é um papel de uma vilã, que vai entrar pra estragar o casal protagonista ali. Daí a Malhação tava indo muito bem. A Malhação tava dando mais... Essa época da Malhação, essa Malhação específica, que foi a Malhação aos Sonhos, dava mais ibope que a novela das nove. Foi uma Malhação que foi muito bem. Então eu fiquei muito feliz. Falei, gente, não fiz nada. A novela inteira é das nove. E vilão é legal, né? Muito vilão. É muito mais legal. E daí eu fui chamada. Era uma participação que era pra ser curta. Acabou sendo longa. Acabei ficando até o final da temporada. Foi muito legal. Depois disso, emendei com o filme. Então aí eu tava muito mais focada nisso. Tipo, ah, eu acho que eu consigo fazer isso bem. Tipo, eu acho que eu sou mais feliz fazendo isso. Eu tava quase pensando isso. Só que a música sempre foi lá e me puxou pelo pé de volta. Sempre quando eu achava que... Ah, não quero, não gosto de música. Meio que traumatizada. A música ia lá e me puxava de novo. Oi, amorzinho, lembra de mim? Você gosta de mim? E daí eu fui fazer um álbum independente. Eu já tava sem gravadora na época. E eu tinha algumas composições. Eu precisava colocar aquilo pra fora. E daí eu fui virando quem eu sou hoje. Porque daí eu fui começando a falar com profissionais. Tipo, ah, não tenho ninguém. Então quem que eu chamo? Eu lembro que eu conheci o Júnior Lima. Nessa época eu tava fazendo uma edação. Fui chamada pra homenagear a Sandy Júnior no Altas Horas. O Júnior estava lá. Não me falaram. Não, eu fiquei nervosa. Eu quase tive um ataque cardíaco. Foi horrível não me avisarem. Ele tava lá, ninguém me avisou. Eu quase desmaiei. E ele pegou o microfone e começou a cantar junto comigo, Sandy Júnior. O Júnior nunca tinha feito isso. Ele nunca mais nem tinha cantado Sandy Júnior. Então foi uma coisa... Eu quase desmaiei. Eu lembro que ele lá pra mim falava, canta. E eu lá cantando. E daí depois a gente conversou no camarim. Eu falei pra ele que eu tinha algumas composições. E que eu sabia que ele era produtor. Que ele tava produzindo. Ele tava com um projeto irado dele. O Manimal, né? Acho que sim. Ele tava com um projeto muito legal dele. E... Eu conversei com ele e ele falou... Cara... Gostei de suas músicas. Quero produzir. Eu falei, meu Deus do céu. Ele chamou o Dudinha, que é um baixista incrível, amigo dele. Os dois produziram esse EP. Eram cinco músicas. A parte visual... Foi a primeira vez que eu me apropriei disso. Que eu falei, vou fazer... Ah, não. No último álbum eu também já fiz isso. A foto foi na parede da casa de um amigo. Mas esse álbum... Realmente escolhi os profissionais. Eu gostava desse casal de fotógrafos. Gostava de um designer que eu tinha conhecido há muitos anos. Liguei pra ele e falei... Oi, não tenho dinheiro. Mas tem um álbum pop. Quer fazer comigo? Ele... Quero, Manu. Quero muito. Adoro música pop. Quero muito ir pra essa área. Fernando Araújo, que até hoje trabalha comigo. A gente começou junto. A gente tem mais ou menos a mesma idade. E... Daí eu fui montando um time, assim. Eu fui sendo mais do que só a menina compositora. Que tava ali com as músicas. Nesse instante você não tinha mais empresário? Não. Não tinha empresário. Fiz esse álbum. Pra mim foi um processo incrível. É um dos álbuns que eu mais gosto. É um EP que chama Vício. É um dos álbuns que eu mais gosto. E quando eu ouço ele hoje, eu ainda me identifico com ele. Eu acho a produção que o Júnior e o Dudinho fizeram preciosa. É tudo incrível. Eu adoro esse EP. E acho que é um EP que os fãs também têm muito carinho. Porque eles perceberam esse... Foi meio que o meu grito de liberdade, assim. Sabe? Que meio conta essa história do próprio fã, né? Porque é isso que é legal. Quando a tua fã não envelhece com você. É porque esse fã também tava pedindo liberdade de alguma forma. Exatamente. Na sua vida pessoal. Que eu acho que a Taylor consegue fazer com a sua base de fã. Exatamente. Tipo, você vai se libertando junto com o artista, né? É. Eu acho que é bem por aí. E nesse momento que eu conheci Felipe Simas. Simas aparece na sua vida nesse instante. Nesse momento. Eu tinha feito esse álbum. Eu tinha terminado o álbum já, né? Podemos cortar pra ele, contando o encontro pelo ponto de vista dele? Sim, claro. Como que você chegou no Simas? Eu não cheguei no Simas. O Simas... Ele sempre foi uma figura que eu admirava. Na época eu achava muito legal o trabalho que ele fazia com os álbuns do Thiago York. Ele chegou a me mandar alguns álbuns na época. Então eu conhecia ele porque era um cara que eu respeitava. Nossa, ele faz aquele trabalho muito legal, né? Com aquele cara. Então ele chegou a me mandar alguns álbuns. Me convidar pra alguns shows. Então eu lembro que ele tinha me abordado no passado. Em alguns momentos. Só que nunca tinha calhado da gente se encontrar, de fato. Eram mensagens que a gente trocava em Facebook e tal. Sempre ficou nisso. A gente nunca tinha se encontrado. Até esse momento que eu tinha esse álbum. Mas eu não tinha pensado nisso. O Fê me chamou pra um lançamento. Falei, cara, acho que eu preciso ir. Porque faz tanto tempo que eu penso. Cara, esse cara é inteligente. Mas eu nunca nem troquei ideia com ele. E daí, pela primeira vez, a gente se encontra. Aí, eu prestes a lançar esse EP. Me conta, Simas. Como foi pra ti o encontro com a Manu? Cara, teve essa situação, que era um lançamento. Foi a primeira vez que a gente se encontrou. Foi um amigo incomum até, que fez a ponte. Mas logo em seguida, a gente foi num show. Você lembra disso? Claro. Foi o show do Los Hermanos. Lembro bem. Foi o show do Los Hermanos. E depois nós saímos pra jantar. E eu conhecia pouco da Manu. Eu sabia quem era a Manu. Sabia tudo que ela tinha lançado. Mas eu nunca tinha visto uma entrevista a fundo. Enfim. Então, aquele papo com ela naquela mesa de jantar, que varou a madrugada, foi muito impactante pra mim. Porque pra mim foi uma aula. Eu vi uma pessoa com uma propriedade absurda sobre o universo pop. Eu fiquei fascinado por ela naquele momento. E aí foi um encontro muito bacana. Porque ela tava com esse disco na mão, querendo ir pra estrada. A minha expertise é montar shows, montar turnês. E a gente no escritório até hoje fala com muito carinho dessa turnê. Porque foi uma turnê. Ela também foi artesanal, como a gente gosta. Porque tinha poucos recursos. Sim. Mas todo mundo se doando pra caramba. Eu lembro quando a gente acabou de montar o palco, o Manu, no Teatro Net, que hoje não chama mais Teatro Net, em São Paulo, você passou o som. Eu te chamei pra ver o palco, como era assim. A gente fez com a luz que tinha no teatro, sabe? E você que fez a luz. Foi. Eu que fazia a luz. E a Manu, ela só mandou fazer um neon. Você lembra? Descrito vício. Que quebrou em algum momento do show. Que quebrou em algum aeroporto da vida. E aí, essas histórias são muito boas de contar e de lembrar, assim. Não é mesmo? Porque... É. Foi assim que se deu o encontro. O que me marcou mesmo foi aquele jantar pós-show e que a gente varou a madrugada conversando e as ideias bateram muito, sabe? É engraçado que você falou da percepção de valor do Simas, né? Com o Tiago. Realmente impactou muita gente. Sim. Porque, um, era um momento que a indústria tava ali em crise ainda, né? Porque hoje a gente tá numa indústria que voltou a ter dinheiro. Então tudo era muito pobre visualmente, né? Sim. E o Tiago aparecia com clipes que eram simples, mas eram realizados de uma maneira muito artística. Uhum. Ah, fotografia brilhante. E eu sempre olhava e falava assim, cara, esse cara fez um clipe que é na parede, mas é foda. E aí eu era amigo do esquete, eu falei, esquete? Falei, pô, cara, o Simas é foda. E aí eu sempre olhava e falava... Eu falo, eu falo, o Felipe é um curador de arte. Pra mim ele é quase um galerista, esse cara. Não, e ele sabe realizar bem com pouco dinheiro. Porque tem muita gente que diz, ah, preciso de 5 milhões pra fazer um artista. Pô, ele não teve 5 milhões pra fazer nenhum artista. Não, nenhum. Pô, se tiver... E as construções são interessantes, sabe? Porque a trajetória que ele construiu com o Tiago é completamente diferente do que ele construiu com você, com as meninas, com a Ana Vitória. E são artistas em momentos... Ele encontrou artistas em momentos completamente diferentes também. E é isso que a gente, né, me impactou muito aquele papo. Porque pela primeira vez eu fui vista. Eu tava tão acostumada a ser... Ah, tipo, aquela menina, aquela menina. E daí eu sentei com o Feio, a gente conversou e as ideias batiam. E não era, tipo... Ele não tava tentando me mudar, tipo, ah, mas isso não dá certo. Mas isso... Não, ele tava... Me fala mais. Cara, é isso. Você tem razão. E assim, acho que... Pela primeira vez eu falei, cara, eu fui vista como artista. E respeitada e só. Só isso. Não é, tipo, ah, eu quero te mudar. Não é, ah, eu tenho uma ideia genial pra você. Aqui, ó. Vou fazer. Não, não era isso. Era uma cumplicidade mesmo. E acho que é por isso que a nossa parceria dá tão certo. Porque é realmente uma cumplicidade. Ele tá do meu lado pra trocar, pra ouvir. A gente tem muito um tempo... Ele sempre teve esse tempo. E agora eu acho que eu tô aprendendo a ter também, né? Que eu tô ficando com a idade. Com a idade que eu tenho. Menos ansiosa. Então, acho que é de você entender uma ideia. Entender quando ela vale a pena o investimento. Entender quando... Hum, não. Talvez não é o momento daquilo. Escolher suas batalhas, sabe? Isso é muito importante. Muito. E acho que quando a gente é mais novo, a gente quer comprar todas. Daí a gente começa a entender que não. Não é assim que funciona. E eu acho que o Simas tem essa coisa de você conta a ideia. Ele vai ouvir. Hum, hum. E vai... Ele não vai te dar opinião na hora. Exatamente. Não, porque eu percebo isso nele nos nossos papos, assim. Só se for muito boa. Daí ele já fica assim. Isso é muito bom. Isso é muito bom. Você aprendeu. É porque você é um talento, né? O esquete me falava isso de você. E o esquete tem isso. Ele fala, Clemente. Cara, quando eu recebo um e-mail que ele não é legal, eu prefiro responder 48 horas depois. Porque se a euforia passa, a raiva passa, a tristeza passa. Esse processo de essa inteligência emocional sua vem de muito tempo, assim, de lidar com um artista que... Eu sei que o artista é assim, porque a gente acorda com uma ideia genial. Uhum. E a gente quer ser escutado, primeiro. Sim, sim. Se alguém vier dizendo não, é ruim. E também se comprar tua história naquele momento da empolgação, também não é muito bom. É. Porque algumas, três dias depois, já não são tão boas assim, né? Como que você aprendeu, cara? Porque você é um talento, assim, mas seu, assim... Cara, boa pergunta. Não sei te dizer. Bem naturalmente. Bem naturalmente. Eu não sou muito... Eu sou e não sou do impulso. Eu gosto de respirar e pensar. Eu acho que... Eu posso me empolgar com uma ideia, mas amanhã... Essa coisa dos 48 horas do esquete, acho que é isso, assim. Sabe? Assim, eu gosto sempre de um tempo de maturação pra tudo. E aí você escuta? Escuto, penso, porque eu troco de ideia. Então hoje eu acho maravilhoso, amanhã já não acho. Depois da manhã eu volto a achar maravilhoso. Então, assim, se eu for ouvir a primeira coisa que vier à minha cabeça, talvez eu... Sei lá. E você é autocrítica com todas as ideias, assim? Eu sou, mas eu acho que o que a gente tem em comum e é por isso que a gente começou a trabalhar junto e trabalha junto até hoje, é a intuição. O Felipe é muito intuitivo. E eu também sou muito intuitiva. Então, eu acho que quando você aprende a respeitar essa voz que tem dentro de você, que ela é acima da euforia, ela é acima disso. É a voz certa mesmo, é o que você tem que ouvir. Então eu acho que é muito o que me guia, assim. E eu fui ficando mais forte nisso, sabe? Mas enfim, naquele momento, essa conversa que a gente teve, eu me senti vista como artista, assim. E foi legal contar pra alguém, eu lembro que o Fê se impressionou, que eu falava, ah, eu fiz um show que eu coloquei os tapetes da minha casa. Ele falou assim, como assim? Eu falei, é, os tapetes persas da minha casa eu levei. Daí eu mandei fazer uma máscara de unicórnio na feirinha Benedito Calixta, eu mandei fazer lá. Então ele falou, nossa, essa menina fez tudo isso sozinha, realmente. Ela colocou os tapetes da casa dela, foi lá, mandou fazer na feirinha, encomendou. Então não era o que se esperava de um produto pop de 20 anos de idade. Não era o que se esperava, sabe? Então acho que foi aí que eu comecei a entender, também eu comecei a entender, nossa, eu tenho o meu valor. Eu tô fazendo muita coisa e muita coisa vem de mim há muito tempo. E vício que a ESP e essa turnê, que a gente tem muito carinho, porque realmente ela foi muito real, assim. É uma turnê com poucos recursos e uma turnê muito verdadeira e muito sobre música, sabe? Era só eu ali, feliz e cantante, com as minhas composições. Feliz e cantante. É. Então foi muito legal, eu tenho muito carinho por essa turnê. E foi aí que a gente começou o nosso trabalho junto. Depois disso, eu tive um outro álbum. Daí depois disso, voltei pra gravadora, voltei pra Universal. Lancei um álbum pela Universal em 2017. Aqui na minha cola tem um livro em 2017, né? Isso e o terceiro disco. É meio que no mesmo ano, né? Isso. Caramba, como que é fazer essas duas coisas? Porque são distintas, né? Ai, o livro fui bem louca. Eu tinha uma ideia de transformar esse vídeo num audiovisual. Daí eu falei, ah, então deixa eu fazer primeiro um livro. Daí depois eu faço audiovisual. Eu lembro que eu fiz até um piloto com os amigos meus, atores, na minha casa, de vídeo. A minha ideia era ser um livro 360. Isso acabou não acontecendo. Mas eu lancei o livro porque eu contava várias historinhas minhas, mas mudei os nomes, os fatos e os lugares e coloquei o nome de uma personagem e fingi que não era eu. Mas são várias historinhas minhas, da minha adolescência, de coisas que eu vivi louca. E quem foi atrás de editora, toda essa parte burocrática de se lançar um livro? Porque também é um mercado complexo, né? Todos são complexos. Não, isso foi antes do... Isso foi antes do Felipe. Isso foi na época que eu tava em novela. Mas assim, eu lembro que as pessoas me perguntam no livro como se foi uma grande decisão da minha vida. Não, nem foi. Foi tipo uma grande pira. Tipo, ah, tô escrevendo aqui, pensei que isso pode virar uma cena, então foi isso o livro. Até hoje perguntam do livro, o livro vai virar filme? E eu penso, gente, sei lá se vai ler. Uma história de adolescente faz tanto tempo, sei lá se eu quero colocar energia nisso. Mas também foi um exercício muito legal, porque eu acho que foi com o livro que eu comecei a entender que eu podia contar histórias em vários formatos. Até então eu só contava na música. Quando eu sentei a bunda na cadeira pra escrever, sei lá, quase 200 páginas, eu comecei a entender que eu poderia contar histórias de várias maneiras. E eu lembro que um amigo meu, roteirista, Matheus Souza, ele leu o livro e falou pra mim Escreve o roteiro, você é roteirista. Pode escrever o roteiro disso aí. Daí eu comecei a entender que eu poderia contar histórias de uma outra maneira, através de roteiro. O audiovisual sempre me encantou muito. Então eu acho que o livro serviu muito, mais do que qualquer coisa, pra plantar essa sementinha na minha cabeça. De, ó, você pode mais do que você achava. Não é só assim que você... Não é só através da música que você sabe contar história. O processo de escrever é difícil? Eu nunca escrevi um livro assim. Sei lá se é difícil ou faço, porque eu era muito pirralha. Eu nem lembro como eu escrevi aquele livro. Eu não sei como eu fui capaz. Eu não sei como eu tive organização. Eu juntava tudo numa pasta e ia lá. Você ia lá escrevendo no computador aquilo e guardando numa pasta? Assim, a minha sorte é que é um livro em formato diário. Então, não tinha obrigação de... De continuar aquela narrativa por 200 páginas, né? Exato. Então, assim, era uma narrativa que eu conheci. Eu escrevi diário a vida inteira. Então, eu fui no que eu sabia. Você tem tudo isso guardado? Sim. Você escreveu diário a vida inteira? Escrevi. Eu tenho, tipo, das primeiras reuniões que eu tive com gravadora. Pô, isso vai virar um livro alguma hora, né? Querido diário, vou virar uma popstar. Isso vira aquelas caixas, né, cara? Incríveis que fã compra com tudo em caderno. Calma, vira, vira. Engraçados. Meus diários eram engraçados. Se roubassem o teu diário, iam saber tudo de você, né? É, não, iam dar muita risada. E eu nunca escrevi, cara, diário. Eu sempre tive medo de alguém pegar meu diário e ler, desde criança. Ah, sim. Eu acho que eu sempre tive a vontade secreta que alguém pegasse meu diário e lesse. Porque eu escrevia pra entreter. Porque lendo agora, eu falo, gente, pra quem que eu escrevi isso? Escrevi pra alguém ler e rir. Já era entretenimento ali, né? Já era. Exatamente. Te empoderou, né, essa história toda, né? Até porque, como atriz, você tá a serviço da obra. Você tá ajudando a contar a história que alguém escreveu, né? Exatamente. O livro, você tava realmente escrevendo a tua história em palavras, né? E acho que é aí que despertou essa vontade de contar a minha história através do audiovisual. Não necessariamente só através da música. Essa foi a sementinha plantada. E, junto com isso, teve o meu terceiro álbum. Como que foi? Voltar pra uma gravadora? Voltar a viver o mercado da música? Cara, foi bem legal voltar pra uma gravadora. Eu, assim, tenho uma relação muito boa com a Universal. Muito honesta, muito real. Eu me sinto muito respeitada por quem eu sou. Porque eu não sou uma artista normal. Tenho várias vertentes ali. Então, eu sei que a minha carreira não se comporta nessa linha que você entende exatamente, sabe? Então, eu me sinto muito respeitada lá. Então, essa experiência foi muito legal. De voltar pra uma gravadora que já me conhecia de nova. Que já me respeitava. Que respeitou essa nova fase. Só que eu tava numa fase assim. Então, tá. Então, é sucesso que eu tenho que fazer? Vou fazer sucesso. O que que tá fazendo sucesso? O que que tem que fazer? Ah, tem que ficar pelada pra fazer sucesso. Vou ficar pelada. Capa pelada. Check. Tem que fazer música falando isso, isso, isso. Vou fazer. Você tem esse lado super racional. Tem que ter hit dançante. Vai ter hit dançante. Então, eu fui dando check numa lista. Eu só esqueci que, no final das contas, eu não gostava muito daquele álbum. Mas a lista tava ali. Eu dei check em tudo. E defendendo o álbum, tem várias músicas que eu adoro. Mas a maneira de divulgar os clipes que eu escolhi, alguns singles que eu escolhi... Era uma tentativa, era um projeto de marketing. Muito mais do que era eu. Seu. É. Era um projeto de marketing meu, que eu roteirizei. Só que eu acabei perdendo um pouco da minha essência, eu acho. Na escolha de singles, na escolha de clipes. Eu adoro várias músicas que eu não trabalhei desse álbum. E as que eu trabalhei mesmo, que eu falei, deixa eu fazer um hit. Eu não gosto das músicas. Eu acho elas muito qualquer pop. Que isso serve como lição também, né? É. E assim, falo... Tadinha das músicas. As músicas são bonitinhas, assim. São músicas pop boas. Só que eu acho que, em algum momento, tinha uma desconexão com quem eu era, sabe? Era tipo, ai, não quero falar isso. Isso eu tô falando só porque eu acho fácil de vender. E eu nunca tinha feito música só porque eu achava fácil de vender. Então, acho que me assustou um pouco eu ter feito isso, sabe? Que saiu de ti, né? É. Tipo, nossa, eu tive esse sangue frio de falar isso, vende, deixa eu escrever isso. Eu me senti meio fria naquele período. Mas nesse momento, acompanhando esse processo. Eu acho que o Fê, ele sempre admirou muito o meu comprometimento. Porque querendo ou não, não dá pra falar que não era eu. Era eu. Eu escrevi todas as músicas. Eu ajudei ali, tava do lado ali na produção, na época, com Red Media. Mas eu tava me metendo em absolutamente tudo. Eu tinha as referências, o que eu queria, o que eu não queria. A parte visual também. Então, foi um álbum pop admirável. E, sinceramente, é um álbum pop que daria muito certo. Se eu tivesse seguido só naquilo, também daria certo. Só que existe uma parte de mim, que tem uma rebeldia, que fala, não é só isso que você quer falar. Inquietude artística também, né? É. Então, eu acho que quando eu vi aqueles singles tão pops e, na minha opinião, do caminho que eu sempre tive, tão genéricos. Eu me assustei que eu tava fazendo aquilo, sabe? Eu achei que eu estava sendo muito… Eu tava levando a sério demais esse lance de, deixa eu fazer isso. Deixa eu fazer o que o mercado quer que eu faça. Então, foi um ótimo experimento, mas não foi um período muito feliz, assim. Eu lembro que essa turnê, eu dançava, cantava, tinha uns vídeos de interlúdio, tinha um monte de coisa. Eu saía da turnê, eu saía do show, eu só chorava. Eu chorava, eu falava, eu não quero fazer esse show, eu não gosto desse show. E eu que tinha inventado o show. Tipo, eu que tinha inventado tudo. Era tudo eu, ninguém me pediu pra fazer aquilo. Só que eu acho que eu me coloquei uma pressão de ser essa máquina do pop, que eu não consegui gostar. No Gracinha, que a gente vai falar mais pra frente, tem aquele momento que é bem impactante, que você tá ali recebendo os aplausos, aí corta pra dentro de você. E tem uma angústia absurda, né? Tem um pouco a ver com esse tipo de momento, assim, que você viveu? Tem. Tem total, porque todo mundo falava assim, mas a turnê é tão linda. Mas você parecia que tava tão linda, né? Eu sou atriz, eu atuo. Eu não tava feliz, eu tava pensando, acaba logo o show, acaba logo, eu tô cansada, eu não aguento muito cantar e dançar, é difícil pra mim. Então eu acho que eu me coloquei muita pressão do que eu tinha que fazer pra ser aquela personagem, naquele momento, que eu sabia que ia agradar o mercado pop. E eu não gostava muito daquela personagem. É engraçado que eu tenho uma teoria que as coisas que não são tão sinceras, elas não acontecem igual as que são sinceras, né? Não acontecem mesmo. Você acha isso também, Simas? Com certeza. A Manu tava contando aí, eu tava lembrando, tô passando um filme na minha cabeça, assim, porque foi exatamente, a gente fazia um show no Tom Brasil, em São Paulo, uma das maiores casas de espetáculos de lá. O show era lindo, talvez a maior produção que a F. Simas já tinha montado até então, e talvez até hoje, aquela show era uma mega produção. E, de fato, a gente achava o show lindo. O disco é muito bom, eu gosto até hoje de muitas das músicas que estão ali. E eu lembro de entrar no camarim depois e ver a Manu aos prantos, assim, e caramba. E aí a ficha caiu pra ela e, enfim, na hora caiu pra mim também. Sim. É uma cena muito marcante, Manu, até, enfim, acho que já te falei isso algumas vezes, mas... Aquele final de show lá no Tom Brasil, porque... É, eu lembro. Você lembra disso muito bem. Lembro, eu fui... Eu entrei embaixo da pia do banheiro do camarim pra chorar, e o Felipe me achou lá e ele falou o que que tá acontecendo. E eu não sabia nem falar o que tava acontecendo, porque como você explica, tipo, até aí era o show que eu queria fazer, era o álbum que eu queria fazer. Eu decidi tudo, eu escolhi tudo. Ninguém me mandou fazer nada. E por que que você tá chorando embaixo da pia do banheiro? Cara, mas a vida, minha terapeuta, fala sempre a decisão nossa, né? Várias situações que a gente se coloca, a gente se colocou, a gente escolheu se colocar. É verdade. Só que quando você faz isso em obra, a obra fica gigante, né? Sim. Um erro é um erro, uma obra, tipo, é difícil carregar aquilo, né? Ah, total. Você vê que tem muita gente que enlouquece, né? Você imagina isso num... Numa proporção gigantesca. Numa proporção mundial, tipo, de um artista. E assim, se isso acontece numa proporção gigante, numa proporção norte-americana, né? Do pop, que é o pop... Ou se tivesse o teu grande disco de sucesso, as ideias estivessem explodindo. Exato. O que que aconteceria com você? Exatamente, o que aconteceria? Eu ia ser escrava daquilo que eu não me senti muito confortável, que eu não tava 100% confortável, mas que deu certo. E aí? Como você sai disso? Então eu sempre tive muita sorte. Ainda bem que não deu tão certo. Ainda bem. E eu concordo com você, eu acho que o que não é 100% verdadeiro nunca vai dar tão certo. Eu concordo mil por cento. Essa menina aqui era muito se jogando, sem raciocinar sobre absolutamente nada, né? Muito. Meu início era muito visceral, era tipo... Eu era uma bolinha de energia feliz, saltitante. Tipo, que demais que eu tô fazendo isso. E as pessoas notavam isso. E é por isso que foi tão bem. Eu nunca tinha subido num palco e eu fiz o Via Funchal lotado como meu primeiro show. E feliz, sem se criticar, sem grandes sofrimentos. Eu sempre fui muito... Eu lembro que eu acho que eu internalizava muito meu nervosismo na época, por mais que eu não tivesse... Tipo, ah, estou nervosa, eu não sabia. Mas daí eu fiquei sem voz no dia do show. Então eu fiquei desesperada, falei, meu Deus, eu tô sem voz. Daí a Magali, minha professora, me explicou, ela falou, ó, isso é nervosismo. Você não tá sem voz. Vai sentar aqui, vai se acalmar, vai respirar, tá tudo certo. Você vai fazer esse show. E abri a boca e fiz o show, cantei. Mas eu sempre fui muito crítica. Eu sempre gostei muito de ter o controle. Claro que quando você é mais nova, você tem mais inocência. Algumas coisas não têm o mesmo peso. Hoje em dia, sou muito mais crítica. E em terapia, eu tento dar uma dosada nisso pra não me boicotar. É a mesma terapeuta da vida inteira, assim? Não, não, não. Já mudei muito. Já mudou. E minha filha de psicóloga, imagina, eu fazia terapia desde os 5 anos de idade. Seus pais, nesse momento, novamente, você não abre isso a eles, assim? É um processo interno seu. Não, eu acho que eles entendiam, assim. Mas eu não entendia muito bem, sabe? O que tava acontecendo. Pra mim era, tipo, será que eu tenho medo? Será que eu não me sinto confortável de cantar e dançar? Será que é uma tarefa muito grande pra mim? Físico? Eu não tenho físico pra isso? E daí eu me sinto mal? Eu não sabia exatamente o que tava off, sabe? Porque, querendo ou não, é um álbum que eu tinha escrito. A maioria das músicas eu amo, assim, não tinha o que falar. Então, eu acho que eu demorei um pouco também. De novo, agora, falando depois do processo, você consegue ver exatamente o que aconteceu. Só que, enquanto eu estava vivendo, eu fui descobrindo. Eu não tinha tudo… Não era, tipo, ah, gente, entendi. Eu não gosto muito disso, por quê? Não é tão eu e por quê? Não, na época eu não sabia exatamente. Eu fui crescendo e eu fui entendendo. Só que eu lembro que ali me traumatizou muito, em termos de show. Porque eu me sentia muito desconfortável fazendo esse show que eu tinha criado. Era uma função muito grande pra mim, assim. Então, eu lembro que isso foi o oposto da turnê vício. Que era o anterior, que era tipo eu com a banda, eu tocava. Tocava mutantes nessa turnê também, de cover. Super orgânico, né? Super, super orgânico. Eu lembro que era uma turnê muito feliz. E essa, eu lembro que era uma responsabilidade que eu me coloquei. De dar conta de várias coisas que eu não me sentia feliz fazendo. Eu não sentia que eu dava conta disso. Então, ali eu sentia uma pressão. Será que alguém dá conta? Porque a gente nunca foi o terapeuta da Beyoncé pra saber se ela dá conta, né? É, na verdade. Bem colocado. Né? Tipo, o que que essa pessoa senta e fala? Cara, porque é muita demanda. Eu sempre falo, cara, nem todo mundo nasceu pra ser Anitta, sabe? E tem também, é. É de uma demanda, né? Exatamente, que é assim. Absurda, né? Tem que ter um emocional ali. Tem que ser muito forte. Exatamente. E mesmo assim, você pode ser forte e tá sofrendo por dentro, né? E daí só você vai saber. Só você vai saber. Por isso que eu te falei que o terapeuta é que escuta, sabe? Ou você tá feliz ou não tá feliz. Se a Taylor Swift é um menino feliz ou não é, né? Exato. Porque é muita pressão. É muita pressão. Tem uma coisa que eu queria falar do Simas, que eu acho importante, tá? Porque tem muita gente que assiste esse canal que é artista. E que às vezes tá entre opções e vivendo momentos. Tem uma coisa que é bonita dele. Eu sei que ele é assim porque eu já ouvi o lado de lá. Os lados de lá, né? Muitas vezes, o Simas sabe que isso é verdade. O empresário é ser empresário. Mas ele quer te convencer a fazer o que o outro lado de lá quer. Nesses momentos onde fico no mesmo lugar que eu tô ou não fico. Pra todo mercado é sempre melhor que o artista permaneça onde ele venceu, né? Sim. Se aquela gaveta ficar ali, sempre bota tudo ali, até secar a laranja e vão espremer a laranja. Sim. Só que ele tá lá defendendo você mesmo. Hum. E isso é algo que não é tão comum assim. Deveria ser. Isso não é nada comum. Então, mesmo que pra ele seja uma perda significativa de faturamento anual, né? Em turnê. Ou num processo que ele vai fazer um álbum visual, como a gente vai falar aqui do Gracinha. Onde toma um tempo desproporcional do trabalho dele também. E que não vai ter o rendimento que teria se você estivesse fazendo a mesma turnê há 10 anos. Então, acho que é bacana enaltecer essa qualidade dele. E eu tô falando aqui porque eu falo dele pra outras pessoas. Sim. Não sei se você concorda comigo, sabe, Sim? Mas porque eu já ouvi histórias. Uma é clássica, assim, de um artista muito famoso. Que não queria mais fazer um tipo de coisa. E o empresário mentia pra gravadora porque o empresário queria que ele fizesse uma coisa. Então ele dizia pra gravadora que ele não queria mais fazer aquilo. E dizer pro artista que a gravadora queria fazer aquilo. Pra o artista fazer o que ele queria. E o artista infeliz pra caralho. E muito sucesso. Então a gente tem isso. Então tem que enaltecer mesmo. Sim. Eu acho que, assim, é de novo o lance da intuição. Tanto a dele quanto a minha. E, assim, o que que me fazia sempre sair, quando eu não tava me sentindo bem, ou inquieta. Ou sempre dar um passo adiante. Nunca ficar estagnada. A minha intuição. A minha intuição, a Pitave falava, não. Você não vai fazer isso. E a do Felipe também. A Pitave falava, não. Porque o Felipe também é um cara que não acredita onde não tem verdade. Então, assim. Você vai ficar batalhando com um artista infeliz em cima de uma mentira. Tem que ter sangue frio. Se você tem um nível de humanidade ali, legal. Você não vai fazer isso. Uma coisa que é fundamental pra vocês poderem fazer isso é pé no chão com, por exemplo, estruturas megalomaníacas. Ou custos de vida absurdos. Não, e pé no chão com a carreira. Com a carreira. Eu não sou artista porque eu quero ser rica e famosa. Não. Eu sou artista porque eu sou artista. É a única coisa que eu sei fazer e é o que eu gosto de fazer. E é só por isso. Não é visando chegar num lugar inatingível. Não é visando casas. Não é nada disso. Eu sou porque eu gosto muito disso. Eu tenho muito respeito por isso. É onde meu coração tá. E é o que eu quero fazer pro resto da minha vida. Eu acho que é aí que tá. É essa a diferença, entendeu? Porque você se perde. Quando você visa esse tipo de lucro, você se perde. Ah não, isso vai me dar... Ou então se você abre um curso de vida absurdo, compra um jato. Aí fica difícil de tomar essas decisões. Porque ter um jato e uma mansão, você vai ter que botar um dinheiro pra dentro. Você tem um estilo de vida que você precisa fazer com que a sua carreira supra, né? Alimente esse estilo de vida. Você tem essa noção? Cara, isso é muito sério. É muito sério. Porque um planejamento financeiro correto permite autonomia artística. Uhum. Né? E eu achava que todo mundo no meio era muito rico. Daí hoje eu sei que todo mundo é muito louco. É sério, a galera é louca. Muita gente muito louca. Eu falo, gente, quando eu comecei a ganhar dinheiro e eu continuei hiper pé no chão, eu entendi que a galera é louca. Muita gente se endivida pra manter um estilo de vida. E é meio normal, assim. É meio normal. Porque meio que faz parte do seu show também, de como você se apresenta. Eu não penso assim, não. Sei lá. Nunca pensei. Tem meus pezinhos no show ali. Eu acho até como responsabilidade como influenciadora, né? Porque a tua vida hoje tá na internet. É tipo, caramba, você não precisa de um jato pra ser incrível, né? Não, e às vezes, sei lá. Você pode ter um jato também. E às vezes precisa, não sei. Mas é que a gente tá vendo no momento que o influenciador aluga uma mansão por um dia no AirBnB e aluga um Mustang e um jato que fica parado no chão lá do aeroporto. Que hoje é um grande negócio. É deixar um jato lindo. Como assim? Você não tá sabendo disso? Pelo amor de Deus. Isso é muito quanto é jornal. Porque teve um influenciador que foi pego agora, né? Porque descobriram que a casa que ele morava, ele alugava do AirBnB uma vez por mês. Fazia todos os... É, então nada era dele. E aí tem uma empresa que só aluga jato. Mas aluga pra tirar foto? É. Então a Manu quer fazer a turnê. Então ela vai lá, faz com 10 figurinos diferentes e tira foto no jato no chão. Gente, eu não sabia disso. Ainda falei pro Felipe, mas todo mundo tem um jato hoje em dia, que legal, né? Tá todo mundo tão bem. Então, isso virou um baita... Esse cara tem vários aviões parados só pra tirar foto. Gente! Isso é muito louco, né, Fizinho? Muito louco. Muito louco. É o cara dele. Mas, gente... Vem cá. Queria que você falasse um pouco dessa... Porque você tá aqui com a gente, esse jogo limpo que você tem com teus artistas, óbvio que às vezes na outra ponta você vai ser odiado, porque você tava lidando e endossando uma ideia e você tá junto com o teu artista. Essa percepção de trabalhar dessa forma veio natural pra você? Porque você sabe que não é algo comum, né? Eu acho que sim. Cara, pra começar, eu já repeti isso algumas vezes, assim, essa denominação empresário, eu acho muito equivocada, né? Eu gosto muito de como usam lá fora, né? Que é o talent manager, o gerente de talento, né? Porque empresário já se associa imediatamente à empresa. Empresa, o objetivo é o lucro. E o gerente de talento não, é administrar a carreira do talento pensando a médio, longo prazo, ao bem-estar. E é isso, eu sempre me coloco na posição do cara que tem que ajudar aqueles talentos a ouvirem a sua voz no interior, a sua intuição, assim. A todo momento, quando eu sento pra conversar com os talentos, é sempre sobre isso, sabe? Tentar fazer com que ele conclua que aquela decisão que ela tá tomando, ela é intuitiva e ela é muito verdadeira e ela tá vindo. Porque, às vezes, é muito difícil a gente ouvir a nossa voz interior, né? Porque é estímulo de tudo que é lado. Então, às vezes, você não sabe se aquilo que você tá falando é, de fato, a tua voz. E eu me coloco muito nesse lugar, assim, de ser uma pessoa que ajuda aquela pessoa que confiou em mim a ouvir a sua própria voz. E aí, eu brinco, sou parceiro de sonhos. Você sonhou isso? É isso que você quer? E tu tá certo? Então, bora. Como a Manu, vocês vão falar de gracinha daqui a pouco. E foi isso. Ela criou, imaginou. Você não sonhou maluco pra caramba, né? Difícil de realizar. E vamos embora, regaça as mangas. Ainda mais que foi meio do yourself, né? Nossa. De alguma forma, né? Não, completamente. Ó, eu tenho algumas... Algumas... Como estamos na minha linha do tempo? A gente já passou por muita coisa. Mas eu queria saber do BBB. Porque, assim, virou até referência pras pessoas, né? De fazerem isso. Mas ninguém fez como você fez, assim. E o Simons me contou que foi num tempo mínimo de tempo aonde você aceitou o BBB. E falou assim, não. Então, peraí. Mas então eu vou fazer tudo isso que vai estar acontecendo ao mesmo tempo. Me conta esse processo. Da decisão de fazer... Assim, é legal falar onde eu tava, né? Um pouquinho antes pra você entender. Pra mim, logo depois desse álbum, eu comecei a fazer experimentos. Porque eu entendi que fazer um grande álbum como um projeto de marketing não me deixou feliz. Então, quem era eu naquele momento? Encontrei o Luca Silveira, da Fresno. Que a gente já falou, incrível. Produtor incrível. A gente começou a fazer música juntos. E deu super certo. Então, eu tava nesse lugar da música. E com esse EP que eu fiz com ele, eu falei... Cara, eu preciso de uma maneira low budget de contar essa história. E eu fiz como se fosse uma fotonovela, assim. Eu fiz... Como eu não tinha dinheiro pra fazer um clipe, eu peguei um amigo meu, Fernando Tomás, fotógrafo. A minha stylist, Carol Roquette. Fui pra uma viagem. A gente viajou pra Califórnia. E a gente fez fotos. Teve duas partes desse EP, na verdade, né? Uma parte foi o Red Media, a outra parte foi o Luca Silveira. Mas enfim. Pra esses dois EPs, eu contei através de fotos. Só que as fotos ficaram tão lindas. O projeto visual ficou tão lindo. E a maneira que eu contei aquilo no Instagram, meio que usando o que eu tinha, né? Tipo, eu poderia ser... Ai, gente, lancei três músicas, tá aí. Ou poderia enfeitar aquilo. Tipo, olha a história. A história está através de fotos. Você gira as fotos ali no carrossel, no Instagram. E você vê as falas são as letras. É a letra da música. Então, foi um projeto que eu tenho muito orgulho. Ele ficou visualmente muito lindo. E acho que aquilo começou a chamar a atenção de marcas. Tipo, quem que tá fazendo isso pra essa menina? Meu Deus, é ela. Gente, eu quero fazer isso pra minha marca. Juntou isso com o fato de eu estar começando a escrever esquetes. Porque eu tinha um projeto que chamava Garota Errada. Que era uma zoeira com o nome da minha primeira música. Garoto Errado. Essas esquetes meio que me zoavam, assim. Porque eu tava num período que eu sentia que eu tinha crescido. Que muita gente não viu que eu tinha crescido. Muita gente não me respeitava. Achava que, tipo, é aquela menina que canta pra adolescente. Que canta pra criança. Então, muita gente não participou desse meu crescimento. Eu já tinha os meus 25, 26 anos de idade. Já tinha passado por muita coisa desde os 17. E as pessoas não me respeitavam. Aquela fase típica, né? Da popstar Disney. Que começa novinha e daí fica maluca. Tem que mostrar que eu cresci. A minha maneira de ficar maluca e mostrar que eu cresci foi... Vou fazer esses vídeos. Eu vou me apropriar da minha própria narrativa. Se estão rindo de mim, eu vou fazer a piada primeiro. Eu vou rir primeiro. Eu fiz esse experimento desses cinco episódios no YouTube. Roteirizados por mim. Eram vídeos-skets. Eu chamei a Larissa Manoela. Chamei o João Cortes, que você conheceu. Chamei o Lucas Silveira. Tinha algumas participações. Fiz esses episódios. E isso chamou muita atenção também da publicidade. Então, juntando tudo isso, eu tava num momento em que existia uma curiosidade. Começando a despertar meu respeito. Tipo, sério o que ela tá fazendo? Ela que faz tudo isso? Ela fez esses episódios? Isso tá bem produzido. Então, acho que começou a despertar uma coisinha ali. Nossa, esse humor dela é bom. Quem escreveu isso? Nossa, foi ela. Eu acho que aí começou a se despertar um leve interesse em mim de novo no mercado. E me chamaram pro Big Brother. E eu falei, não. Obviamente. Você falou rápido, não. Sem pensar. Não, falei, ó. Falei, não. De jeito nenhum. Falei, não. Muito obrigada pelo convite. Mas não tem absolutamente nada a ver com o que eu quero fazer. Com o que eu quero pra minha vida. Mas muito obrigada. Desliguei o telefone e liguei pro Felipe. Liguei pra Mari. Mar de Arof, que trabalha com a gente também. E falei pra eles, tipo, ai, vamos rir juntos. Galera, vamos rir comigo. Olha. Fui chamada pro Big Brother. Olha que engraçado. Mas eu falei, não, óbvio. Daí eu vi que os dois pararam assim pra mim. Eu falei, por que vocês tão quietos? Vocês tem que rir juntos. Vocês tem que falar, haha, que engraçado. Manu, que loucura. Daí o Felipe falou, porque eu acho uma boa ideia. E a Mari falou, eu acho uma excelente ideia. Daí eu quase briguei com eles pro resto da vida. Pra mim era tipo, como assim? Eles tão querendo me jogar os leões? Eles sabem onde eles tão me colocando? Isso foi dito ou pensado? Não, isso foi dito e pensado. Foi os dois. Mas eu lembro que com a Mari eu tive uma briga. Eu briguei com a Mari. Falei, não sei se eu posso confiar em você. Você tá falando pra eu entrar num lugar desse. Você não tem amor a mim? Eu posso me ferrar fazendo isso? Então eu lembro que foi muito tumultuado. Eu falei, gente, eles estão completamente malucos. Daí o Felipe virou e falou. Lembra que naquele nosso jantar, quando a gente se conheceu, eu falei que eu queria que o Brasil inteiro tivesse a oportunidade de tomar um café com você e conversar? Essa é a sua oportunidade. De sentar com o Brasil inteiro e tomar café. Eu falei, caraca. Daí aquilo começou a me incomodar, me incomodar de um jeito. Eu comecei a chorar, me incomodar de um jeito que só... Quando você sabe que é o seu caminho mesmo, você chora. Porque senão era tipo, ah não, gente, vocês estão malucos. Isso durou quantos dias? Ai, não sei. Nem lembro. Entre você... Não, mas não foi tão fácil assim. Foram meses, eu acho. Assim, nesse... Deu muitas voltas. Mas, nesse início, o meu desespero era, tá, talvez seja uma boa ideia. Mas eu preciso de um plano que mostre quem eu sou hoje. Eu preciso dar visibilidade pras coisas que eu tô fazendo. Eu quero que as pessoas assistam Garota Errada. Eu quero que as pessoas vejam que eu tô escrevendo bem, que eu sei produzir um conteúdo, que eu quero ser roteirista, que eu quero ser diretora. Eu quero que as pessoas vejam minha música, que eu acabei de lançar. Ah, meu EP lindo, que eu tenho um orgulho. Eu quero dar olhos pra isso, obrigatoriamente. Eu não quero entrar lá e, ah, deixa eu ver no que dá. Eu quero entrar lá sabendo onde eu quero colocar a luz. Daí, eu tive a ideia. Eu vou fazer uma série de vídeos que vão acontecer simultaneamente enquanto eu tô lá. E eu vou fazer isso sem nunca falar o nome do reality show. Vai ser uma história que vai acontecer em paralelo. Vou fazer analogias, mas eu nunca vou falar sobre o reality. Até porque eu achei que eu poderia ser processada. Eu acho que eu até poderia, enfim. Então, foi a minha maneira de driblar. Tipo, eu não vou falar o nome, não vou falar reality show. Eu falava que eu tava num retiro espiritual. Eu falava que eu fui me encontrar num retiro. Eu nunca usava os nomes e os termos do reality show lá. Então, eu fiz uma história. Eu fiz a parede da minha sala, parecia que eu ia cometer um crime. De tantos post-its que tinham de desdobramento. Se isso acontecer, vá pra post-it e tal. Se isso acontecer, faça isso. Você é do post-it? Eu sou do post-it, total. Total. Quando você vê post-it na minha parede... É que você tá pensando em alguma coisa nova. Exato. E daí eu mandei o primeiro vídeo pro Fê. Mandei o roteiro do primeiro vídeo, que era o Who the Fuck is Manu Gavassi. Que foi realmente o que foi ao ar. Que era, se você está vendo esse vídeo, é porque eu morri. Ah, tô brincando. Se você está vendo esse vídeo, é porque eu fui abduzida. Eu vi esses vídeos todos. Esse primeiro vídeo, que era o Who the Fuck is Manu Gavassi, eu mandei pro Fê o roteiro. E ele falou, você vai entrar. Isso tá muito bom. Continue escrevendo. Você vai entrar. E daí eu mudei de opinião. E liguei com o Rabinho entre as pernas. Oiê! Pensando bem, eu quero sim. E daí foi isso. Foi uma loucura. Não existia um tempo muito grande pra fazer isso. Então, eu terminei de fazer os... Roteirizar os vídeos e... No mês que eu fui confinada, né? Semanas antes. Eu terminei... Eu gravei em uma diária e meia. Foram em horas. Os 133 vídeos. Deixei um arquivo. Tudo decoradaço. Você chegou ali pronta pra gravar em pouco... Era ATP, né? Era ATP. É, porque eu falava olhando direto pra câmera. Então, dava pra usar ATP. Mas sim, eu escrevi tudo ali. Deixei uma apostila pra uma pessoa que trabalhava comigo. Uma pessoa. Olha que inocência. É muita inocência achar que, tipo, uma pessoa só ia lidar com isso em três meses. Tipo, não sabia onde eu tava me metendo. Mas eu deixei uma apostila. Ó, você vai postar esse vídeo. A legenda é essa. Tinha todas as legendas de todos os vídeos. Com os emojis que eu queria que a pessoa usasse. E se isso acontecer, vá pro vídeo tal. Se isso acontecer, poste vídeo tal. Separado em pastas. Trampo. Um trampo que quando eu paro pra pensar hoje, eu falo... Meu Deus, eu fui muito maluca. Me lembrou muito aqueles livros de criança aqui. Se você acha que personagem vai pra lá, vai pra cá, era bem isso. Ou você decide. Até tem um... O Black Mirror tem o primeiro episódio... Genial. É genial, né? Aquele filme, né? É muito genial. Fiquei igual a maluca. Fiquei horas assistindo aqui. Eu também, assisti várias partes. Eu também. Vem cá, vamos falar um pouco dessa equipe. Porque o trabalho é deslumbrante visualmente, né? Quem tava nessa história? Do quê? Dessa série que rodou enquanto você tava no Big Brother? Cara, isso foi... Na verdade, foi muito improviso. Foi uma produção muito pequena. Assim, nós temos uma equipe muito pequena que a gente trabalha. É o que o Felipe acredita no escritório dele. Não, não é nem de audiovisual. A gente tem uma equipe pequena na vida pra fazer acontecer. Eu gosto de falar isso porque eu já vi na internet assim... Ah, e também pra Manu, ela tinha uma equipe de 20 pessoas pra aquele vídeo. Não, eu tinha uma equipe de duas pessoas. Eu não tinha, assim... Pra cuidar da minha rede social, eu tinha duas pessoas. Dois amigos que trabalhavam comigo. Eles não tinham essa função. Era meio que... Deixei tudo na mão de uma pessoa. A outra pessoa foi ajudando a postar porque não... Ficou muita coisa pra só uma pessoa. Mas assim... Eu nunca tive uma equipe gigantesca. A gente não tem até hoje uma equipe gigantesca. E no audiovisual, a gente não tem uma equipe nossa fixa. Por projeto, a gente escolhe a equipe. Então, a gente decide qual vai ser o projeto. Tá, então quem que a gente vai chamar de diretor de fotografia? Ou quem que eu vou chamar pra dirigir junto comigo? Quem que a gente vai chamar pra cenografia? Então assim, é tudo por projeto. Nesse garoto era quem? Você escreveu e se autodirigiu? Nessa série de vídeos, a gente pediu ajuda de uma produtora que era do lado da minha casa. A Clapme. E eles nem sabiam direito do que se tratava, na verdade. Não podia contar que tinha o BBB, né? Então, eu acho que em algum momento a gente meio que... Só que a gente tinha muito medo de falar. A gente não podia falar pra ninguém. Então eu acho que eles nem sabiam exatamente o que era. A gente tentou abrir o mínimo possível. Só que não era uma equipe. Não existia uma cenografia. Por exemplo, as coisas que estouravam, às vezes tinham alguns propes. Minha mãe foi na 25 de março comprar. Então não existia uma equipe. Existia um estúdio que eu gravei. Sou muito grata a eles abriram um estúdio. A gente gravou tudo super rápido. A figurinista tava junto. Sim. A tua figurinista. Minha figurinista que trabalha comigo há anos, sim. Tava junto. Os figurinos são incríveis. E daí, obrigada. E daí ela falou. Eu tive essa ideia de, ah, eu quero usar os mesmos figurinos no vídeo e no Big Brother. Então a gente vai ter que levar tudo, colocar tudo na minha mala do BBB. E eu vou usar uma cor por semana. Cada semana eu vou usar uma cor. E a mesma cor… A produção do BBB sacou isso que tinha? Não. Genial, cara. Não sacou. Cara, isso eu não sabia. Então a cor, caramba, Manu. É, eu começava com lilás, depois ia pra amarelo, ia pra azul, pra verde. Então cada semana… E você anotou isso aonde? Não anotei. Eu fiquei lembrando. Lilás, amarelo, verde, azul, lilás, amarelo, verde, azul, terra, verde, azul, verde, azul. A tua inteligência emocional de entrar ali sabendo que você tava contando uma história e sabendo que essa história tava sendo contada lá de fora. É. Esperando, né? Porque eu tinha muito medo de não poder publicar os vídeos. Pode ter dado algo errado. É, eu tinha muito medo de, tipo, postou o primeiro vídeo, a equipe do programa ligar e falar, tira isso do ar. Ela não vai postar esse vídeo, tira isso do ar. Eu tinha muito medo disso acontecer. Então, eu lembro que eu ia catando… Depois de muito tempo, muitas semanas, o Thiago Leifert fez uma piada usando alguma coisa que eu falava nos vídeos. Aí você sacou. Eu falei, meu Deus, os vídeos estão indo ao ar. Daí eu lembro que me deu uma confiança. Eu falei, meu Deus, tá indo ao ar. E se ele tá brincando com isso, é porque tá dando certo. Então, tipo, daí eu não acreditei. Porque, assim, eu tava presa lá há tanto tempo que você já perde a referência. Eu não sei o que tá dando certo, o que tá dando errado. Você já não sabe mais nada. Mas você tava contando uma história. Esse é o único BBB que eu assisti e o da pandemia. Esse começa sem pandemia e entra na pandemia, não é isso? Eu comecei a assistir na pandemia. Porque eu nunca fui muito de assistir. Até pelo horário, que eu tô sempre aqui no estúdio. E o próximo, que eu acho que o Brasil inteiro assistiu, né? Que eu não tinha o que fazer, tava todo mundo assistindo. E quando eu comecei a assistir, foi na semana que aquele menino saiu. O que era o youtuber, o chinês, o japonês? O oriental. Não tinha o oriental? Então, eu assisto ali. Então, a casa já tava meio pegando fogo. Eu não vi o início. Sim. E aí, eu me lembro de um daqueles quadros. Que você era, tipo, a planta que tava ali. Eu falei, cara, essa menina tá ali. Aí, eu liguei pro cima. Tipo, um pouquinho depois. Falei, cara, ela tá ali contando uma história. Eu saquei. Só que ele não podia me contar. Ele só foi me contar tudo isso na pandemia que você tava com as meninas, com a Ana Vitória, na serra, andando. Eu tô aqui andando, vou te mandar um áudio. Aí que ele me contou em retrospecto, assim. Porque tinha acabado já o BBB. Eu ia fazer o vídeo sobre você. Como que você conseguiu contar essa história, cara? Porque as coisas acontecem. Aquilo ali deve ser enlouquecedor. Porque tem os atritos. Todo programa trabalha pra que esses atritos sejam amplificados. Sim. Pra que as relações não fiquem em paz e amor. Sim. Né? Senão não tem graça. E o Brasil não gosta também. Sim. Como que você conseguiu ali? Falei assim, cara, tô contando uma história, tô contando uma história. Assim. Assim. Eu pensava, tô contando uma história, tô contando uma história, tô contando uma história, tô mudando a minha vida, tô mudando a minha carreira. E assim, foi uma experiência maravilhosa pra mim, em todos os sentidos. Muito mais do que eu imaginava. Porque foi… É muito louco você passar por uma experiência com tantos riscos. Uma experiência tão… Maluca mesmo. Assim, é um experimento, né? Você faz parte de um experimento. Então, é tão louco. Você sente tanto medo de estar ali sozinho, de não ter uma base, de não ter, né? Uma pessoa que você confia, né? Pra ligar. É muito louco tentar explicar como é você ficar fora do mundo real por três meses. É muito tempo. Parecia muito mais tempo, porque você não tem celular, você não tem entretenimento, você não tinha um livro lá pra ler, você não pode escolher a música que você vai ouvir. Então, você não tem nada. Então, é muito louco o estado que isso te coloca. É um estado de alerta. Você fica num estado muito diferente mesmo, lá dentro. Só que o tempo todo… Primeiro, pra mim foi muito enriquecedor. Eu fortaleci muito quem eu era naquele momento. Eu fiquei muito orgulhosa de ter falado sim pra uma coisa que me apavorava. Eu não sou uma pessoa que se expõe muito. Eu não me exponho… Eu me exponho super pouco, principalmente agora. Então, pra mim, falar… Eu banco quem eu sou e eu vou entrar. E na época que ainda o Big Brother, existia um preconceito muito grande do meio com o Big Brother. Muito grande. Tanto que eu não falei pra nenhum amigo meu, não falei pra ninguém que eu conhecia do meio, porque as pessoas iam falar, você é maluca. Tipo, sai daqui. Então, assim, existia um preconceito mesmo com quem entrava no programa e com o audiovisual, né? Assim, isso é uma coisa que todo mundo falava, que todo mundo sabia. Então, a coragem que eu tive de falar, não. Eu me banco em qualquer lugar. Nenhum lugar vai mudar quem eu sou. Eu sei quem eu sou. Não importa onde eu estiver inserida. Eu tenho muito orgulho, assim. Foi um processo que é muito louco. É muito estranho. Dá muito medo. Mas foi muito maravilhoso pra mim também. Em todos os sentidos. Eu sou muito grata. Foi demais, assim. E durante todo o tempo lá, eu sabia que eu tava ali por um objetivo maior de vida. Que era, eu quero mostrar pras pessoas do que eu sou capaz. Eu quero contar a minha história. Eu quero contar a minha história bem. E eu sabia que essa história tava sendo contada. Então, cada dia lá, principalmente no início, né? Que no início você tá mais louco. Tipo, no início eu queria sair, porque era muito estranho estar ali. Depois você vai gostando. Depois você vai, tipo, ah, aqui é a minha casa. Então, você passa por processos, assim. Cada mês eu era uma manula dentro. Diferente. Então, no início, quando eu tava com muito medo e pensando. Foi uma péssima ideia. Eu não vou aguentar ficar aqui. Eu não vou aguentar ficar aqui. Meu Deus, eu tenho medo de tudo e todos. No início, eu pensava. Eu sei o que eu tô fazendo aqui. É por um objetivo maior. Eu vou pra final. Eu sei que eu vou pra final. Eu sei o que eu tô contando aqui. Então, assim. É uma força interna muito grande. Por um objetivo maior. Que é a minha carreira. Que é a história que eu tenho pra contar. Que é a minha evolução. E as cores na cabeça. Cara, isso é lindo, cara. E aí, tinha a questão da meditação também. Que te ajudou ali naquele momento, né? Muito. E você ficava... É porque eu não medito, né? Você saía muito mais fortalecida ali. Pra mais um dia. Pra mais uma sequência de horas. Não, eu meditava mais de uma vez por dia lá. Até porque você não tem o que fazer, né? Então, me dava... Eu acredito muito em você entender a sua energia. Em você se acalmar dessa maneira. Em você pensar que a sua relação com outra pessoa é uma troca de energia. Que você tem que estar fortalecido. Pra você não perder energia em discussões, em coisas, né? E ficar ali sem... Por isso que quando a gente briga, quando a gente grita, a gente fica exausto depois. Isso é a energia que você perde. É o que eu acredito. Então, lá o tempo todo, eu cuidava muito disso. Eu pensava muito nisso. E... E foi uma experiência maravilhosa, na real. Você sabe que... Não, é muito louco. Porque eu tenho um canal que fala sobre isso. No momento, não tinha podcast ainda. Eu comecei a receber mensagem. Você viu o que está acontecendo? Eu falei, o que está acontecendo? Porque eu não estava vendo o Big Brother. E não estava muito no Instagram. E aí, eu fui acompanhar. Foi a percepção que mudou a seu respeito, né? Sim. Tipo... Talvez alguém deve pensar que é um escritório. Mas a galera do meio sacou. Falou, cara, o trabalho que ela está fazendo no Instagram é genial. É, eu acho que assim... Claro que pode ter gente que pensa. Só que eu acho que... É... No final das contas, pelo menos o que eu percebo. Não só do meio, mas do público. As pessoas entenderam algo sobre mim ali mesmo. Elas entenderam que o meu discurso e o jeito de eu falar nos vídeos era exatamente igual ao que eu fazia dentro da casa. Depois as pessoas tentaram reproduzir os vídeos. E tudo bem, é legal você ter um conteúdo em vídeo. Eu acho que é super válido. Só que não era a mesma coisa. Porque aquilo era uma história. E era uma história que fazia sentido porque eu tinha escrito. Sabe? Então, acho que aí... E tinha um deboche, né? Eu nem sabia que você tinha esse deboche. Mas é que era meio... Eu gosto de alien, né? Então eu gosto de gente debochada. E é fino. Porque é um deboche fino. Não é humor, né? E eu falei... Caralho, essa parada é muito foda. Depois assisti o vídeo que eu fiz na época, eu fiquei chocado. Falei... Caramba. E quando ele me contou que era estratégia, eu falei... Putz. É. Então eu acho que... Eu não sinto que muitas pessoas pensam... Ah, as pessoas devem pensar que é uma empresa. Eu acho que isso é muito minoria hoje em dia. Eu acho também. Tipo, hoje em dia, eu realmente... E pela primeira vez, nesses 12 anos aí... Hoje, eu me sinto bastante respeitada, assim. Eu acho que eu ainda não tô nem no primeiro terço do que eu quero completar aí na vida. Do que eu quero conquistar. Tem muitos sonhos. Tem muita coisa. Pra mim, isso foi só um turning point, assim. Foi só eu recuperando as rédeas da situação. Pra ter uma segunda chance, né? De poder realizar... De poder realizar tudo. A contadora de histórias no formato que for, né? Exatamente. Agora, você sai do BB&A e tá no meio da pandemia, né? Eu fico imaginando o que foi pra ti isso. Eu não sei nem te falar o que foi. Foi muito enlouquecedor, assim. Eu não... Eu não consegui entender. E ao mesmo tempo, eu tava trabalhando muito. Trabalhando muito em casa e tal. Cheguei a fotografar campanha em casa, na parede de casa. Com pessoas me dirigindo por celular. Era muito estranho. Então, eu tava trabalhando muito. Mesmo de casa. Nas circunstâncias que estavam, né? Que a gente tava. Eu não consegui entender. Pra mim, foi muito difícil. Pra mim, ver pessoas com máscara foi muito impactante. Eu não entendia nada. Eu não entendia porque se o mundo tava desse jeito... Então, por que que estavam dando tanto valor ao entretenimento? Isso entrava na minha cabeça. Tipo, gente, por que que não pararam esse programa, então? Meu Deus, é muito grave. Por que que querem tirar foto comigo? Se tem gente morrendo... Tipo, na minha cabeça, de choque, eu não conseguia separar as coisas. Pra mim era, o mundo acabou. Mas que estranho. Então, como que o programa foi um sucesso? Na minha cabeça, a conta não fechava de tudo que eu tava vivendo, sabe? Mas vocês foram a companhia e o próximo BBB, o que vem, em seguida, a mesma coisa. A companhia de muita gente. E depois eu entendi isso. Daí eu consegui entender isso. Só que você entende? O primeiro impacto foi... Eu nem sabia que a gente tinha sido uma companhia. Porque pra mim, você não tem noção da proporção que tomou. Então, pra mim, foi tipo, estranho pensar. Nossa, então foi esse lugar que tomou. E eu falava, mas é muito difícil. Por que que as pessoas quiseram ver o nosso sofrimento? É muito difícil tá lá. Daí minha mãe falava, filha, não foi o sofrimento. Vem aqui que eu vou te mostrar. Daí eu comecei a ver as cenas. E eu comecei a ver como tinha muita pureza ali também. Existiam muitas cenas leves. Aquele final, eu, Babu, a Thelminha, a Rafa. Era muito leve. Era muito gostoso de ver. A gente tava muito amigo. A gente brincava muito. Eu e o Babu, fingindo que a gente tava apresentando os melhores momentos do Big Brother. A gente fazia cenas. E eu falava, câmera, vire pra cá. A câmera virava. Estamos aqui. Apresentando. Tipo, várias brincadeiras que a gente fazia. Eu falava, gente, que fofo. E teve leveza nesse BBB. Teve muita leveza. O outro começa muito tenso, né? É, já foi outra história. É, foi outra história. Mas aquele foi muito leve. E eu acho que bombou. Eu não me lembro se eu li isso. Eu acho que nos dois. A assinatura, né? No pay-per-view. Porque isso é muito louco. Ficava ligado na minha casa. Porque a pandemia ficou todo mundo muito angustiado, né? Então, num dos quartos, aquela televisão ficava ligada o tempo inteiro. Mas você não tinha o que fazer. Não podia sair de casa. Ficava vendo. As pessoas, sei lá, conversando na piscina por horas. Então, a minha irmã falou isso pra mim. Esses dias ela falou, sempre que eu venho no seu apartamento, me dá uma coisa. Porque é aqui que a gente assistia você no pay-per-view. E daí ela falou, você nunca vai entender o que foi isso lá de fora. Eu falei, acho que eu nunca vou entender mesmo. Ainda mais pra tua família, né? É. Deve ter sido foda mesmo. Você abre a tua própria agência, né? Aliás, achei o nome ótimo. Fala um pouco dela. Então. Porque eu acho que, na pandemia, depois que você sai do BBB e eu começo a te acompanhar, eu fiquei muito chocado com a qualidade das campanhas. Obrigada. Eu acho que você colocou a régua lá em cima. Sim. Falei até pra Marcela Rica, que hoje faz conteúdo pra muitas pessoas. Sim, eu adoro a Marcela. E ela fala, cara, aquilo ali foi um divisor das influenciadoras no Brasil, né? É. Então eu vi uma campanha, eu acho que foi, pode ser de um whisky, eu esqueci qual era o whisky, que era incrível. Minha? É. Não, era a Tanqueray, gin. Exatamente, do gin. E eu falei, cara, tá em casa sozinha gravando essas paradas. Que é um desafio absurdo, né? Me conta como que, da onde vem a ideia de abrir essa tua agência, que vai contar a história de marcas. Eu acho que isso é branding puro, né? Então, na verdade, a história da agência, eu abri, mas já fechei, mas já te explico por quê. A minha ideia era abrir uma agência pra atender também outros clientes, porque eu já vinha numa crescente, Tanqueray foi um cliente que eu tive desde 2019, antes do Big Brother, e que eu mantive, trabalho com eles até hoje. Hoje eu realmente tenho um cargo ali, né, como diretora criativa também, que antes eu não tinha, mas eles me deram a minha primeira oportunidade de, ah, você tá criando, a gente viu o seu EP, a gente viu o Garota Errada, pode criar. Na época, em 2019, 2018, era surra de briefing, mas ninguém deixava você fazer. Tipo, não muda uma vírgula, a influenciadora vai ler o que tá ali. Então, naquele momento, eles falaram, faz aí o que você quer, foi uma liberdade gigantesca, foi muito uma… mostrando confiança mesmo no meu trabalho. Então, eu falei, eu vou agarrar essa oportunidade. Daí eu comecei a fazer isso, e começou a acender uma faisquinha ali, outra aqui. Entrei no Big Brother, isso só potencializou muito. Porque eu já tinha um exemplo de campanhas que eu tava fazendo antes, e que estavam dando muito certo, e que tinham essa veia cômica, tinham essa produção diferente. É a publicidade que eu chamo que é tratada como entretenimento. Eu não quero fazer publicidade, oi, compre isso. Eu quero fazer uma peça que a pessoa vai se divertir, uma peça de entretenimento. Que a pessoa vai assistir e fala, ah, que legal, eu vou escrever de novo. E pura casa de uma marca. Então, eu comecei a entender que eu queria fazer publicidade assim. Porque assim, eu me sentia útil na publicidade. Eu sentia que eu tava exercendo ali o que eu sei fazer, que é contar histórias. Então, logo quando eu saí, eu já tinha aberto a agência antes. A ideia era atender outros clientes, só que eu vi que era impossível. Porque eu tinha uma carga de trabalho gigantesca. E o diferencial era os meus roteiros. Então, não adiantava nada eu terceirizar isso. Não é uma agência só, ai, tá aqui, tô só pra falar que é meu. Não, eu tinha que sentar e eu tinha que fazer. Então, eu entendi que eu não poderia assumir uma agência para além de mim naquele momento. E o que aconteceu foi que eu comecei a assumir a direção criativa de tudo que eu faço. De todas as campanhas publicitárias. É até algo que acabou me valorizando muito no mercado publicitário. E a Marina Majerov, que é quem fecha tudo isso, ela sempre teve muito cuidado também junto comigo de entender. A gente falou muito não. A gente falou muito não que ninguém falaria. Justamente por isso. Que história eu quero contar com a minha carreira? Eu vou poder fazer algo ali que eu me orgulhe? Que eu me insira? Que eu falo, nossa, eu tô me vendo aqui e é o meu selo de qualidade? Ou não? Vai ter que ser uma coisa que as pessoas vão olhar e falar, puta, só por dinheiro. Se for isso, eu não quero fazer. Então... E tem que ter uma fresa absurda. Porque às vezes a proposta é muito boa. Não, exatamente. E 2020, depois de tudo que aconteceu, com certeza. Então assim, de novo aquilo. De saber muito bem quem você é. E confiar muito em quem você é. E não ter o deslumbre, sabe? Não, eu quero muito mais. Não, não, tá tudo certo. Se tá contando a minha história e eu tô feliz, tá tudo bem. Então é assim que eu vou manter. E foi isso. Então assim, por isso que foi uma maneira de eu gostar de fazer publicidade também. Porque era a maior parte do meu tempo. E eu me sentia pouco artista às vezes. Eu queria fazer arte. Então como que eu faço arte dentro da publicidade? Como que eu faço uma peça de entretenimento? Então foi meio que esse o jeito que eu dei. Pra trabalhar com uma coisa que inicialmente não era o meu foco principal. E depois passou a ser algo que eu amo fazer. E que eu trabalho assim com minhas outras vertentes. E que eu descobri que eu adoro criar isso também. E nesse momento que você tava ainda confinada, você sempre que aprendeu a fazer tudo. Você já editava bem, coloria bem. Como que funcionou essa… Eu sempre chamei pessoas que eu confio, né. Eu sempre tive um olhar muito bom. Então eu sabia quando era o que eu não queria. Tipo, os vídeos do Big Brother foram editados por uma menina muito incrível. Tá o Anny, o nome dela. Muito incrível porque foi em tempo recorde o que a gente fez. Tipo, eu fiquei do lado dela durante, eu acho que 24 horas. Que é o que eu tinha antes de entrar. Não dá pra você editar todos os vídeos em 24 horas. Só que a gente conseguiu traçar um perfil. Porque quando a gente editou a primeira vez, não era engraçado. E eu fiquei desesperada. Eu falei, era pra ser engraçado. Eu não sou engraçada. Ferrou. Daí eu comecei a entender que pra ficar engraçado, existiam alguns artifícios. Por exemplo, que são usados em sitcom. Que são usados em… Até em peças publicitárias. Que é… Você tá falando, 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 falando. Tem uma musiquinha atrás divertida. Daí corta a música. Você solta uma piada. Silêncio. Daí continua, continua, continua. Esses ritmos de trilha sonora, ninguém me ensinou. Eu tive que aprender, porque eu via que tava errado meus vídeos. Eu via, nossa, tá feio. Ai, não tá… Não tô sentindo que é engraçado, tá ruim. Daí eu comecei a entender. E se… Muta aqui. Ah, então tem que mutar nessa piada. Tá. Daí continua. Puta, mas não é essa música. Muda de música. Isso, é essa. Então, eu fui aprendendo, experimentando. Porque eu nunca tive experiência nisso. Foi, tipo, de ouvido. Tipo, tá errado. Ah, agora tá certo. Então, é pra esse lado que a gente tem que ir. Eu fiquei 24 horas fazendo isso. Primeira hora eu falei… Fudeu. Fudeu. Não é engraçado? Eu não sou engraçada? Deu errado. Depois eu entendi. Tá, deixa eu estudar. O que é engraçado? Ah, tá. Existem essas pausas. Vou usar essas pausas. Então, vou pegar todas as minhas músicas instrumentais. Vou colocar a música da pausa. Cor. A cor tem que ser muito pop. Então, vamos saturar mais essa cor. A cor tá muito, mais ou menos. Ela coloriu junto com você. Sim. A gente foi fazendo tudo isso, nós duas. E assim, ela tem a minha idade. Também é uma menina nova, assim. Deu muito certo. Eu não sabia o que eu tava fazendo. Mas deu muito certo. Mais uma vez, né? Na intuição. Na intuição. E eu olhei pros olhos dela e falei… Você é incrível. Faça tudo o que eu faria. Eu não vou poder editar os próximos com você. Mas você já entendeu a minha pegada ali. Pensa sempre o que eu faria. E vai lá e faz. E foi isso que ela fez. E ela arrasou. E deu super certo. Eu vi os vídeos depois todos. E eu falei… Nossa, ela ainda fez um vídeo tirando onda. Depois de uma mini edição de tudo que aconteceu. Então, foi muito legal. Mas era tudo muito aprendendo. Não existia um editor. Não existia um colorista. Eu fui aprendendo essas coisas. E juntando tudo isso pra Gracinha. Que foi o meu projeto mais ambicioso. E que foi onde eu consegui juntar tudo isso que eu aprendi nesses últimos… Eu assisti ontem e eu fiquei de cara o quão é bonito, né? Obrigada. Que é lúdico, é lindo. É uma viagem. Assim, muitas sub-informações. Muitos sub-textos, né? Sim. Me conta dessa empreitada, né? O Simas tava me contando. Porque tem uma categoria, inclusive. Que isso aí é uma long-form video, né? Sim. Que eu nem sabia que existia essa categoria. A ideia de vocês era fazer isso. É, existe essa categoria long-form video no Grammy Latino, né? A nossa ideia não foi fazer um álbum visual pra concorrer. Não, não foi. Mas eu acho que depois, quando a gente viu o pronto, a gente pensou… Onde a gente pode colocar isso pra concorrer? Não, isso merece ser visto, né? Exatamente. Mas esse não foi um projeto que eu pensei… Que eu fiz pensando no que ele seria pros outros. Foi um projeto que eu falei, eu vou fazer isso por mim. É o sonho da minha vida. Poder falar que eu fiz um álbum visual. E que eu, de fato, fiz. Que eu coloquei a mão na massa e participei de absolutamente tudo. E que ele é lindo. E que ele é ambicioso. E que ele tem alma. E que ele foi feito aqui no meu país. E que ele é em português. Ele não é, tipo… A gente compara tudo nosso com os gringos. Não, ele é brasileiro. Ele tem detalhes brasileiros. Ele é brasileiro. Eu tenho orgulho dele ser na minha língua. De ele ter sido feito no meu país. Então, eu tenho muito orgulho desse projeto em todos os sentidos. E ele foi um projeto que não foi feito pro externo. Ele foi um desejo da minha alma. É legal falar isso porque… Se você pensar nesse projeto musical, nesse álbum, nesse momento da minha carreira, como um produto mercadológico, ele é péssimo. Porque, hoje em dia, o mercado quer mais e mais e mais. Ele quer um single toda semana. E se você coloca um álbum visual… Primeiro que a pessoa tem que sentar pra assistir durante 40 minutos. Ela tem que realmente querer ver. E você não tá alimentando toda semana uma novidade. Você lançou tudo de uma vez só. Então, quando você pensa no que o mercado pede, é o oposto. Eu sou inimiga do algoritmo. Prazer. Agora, quando você pensa em legado, ele é incrível. Porque é um projeto que eu me imagino crescendo e ainda podendo fazer desdobramentos com esse projeto. É muito louco que eu lancei faz um ano e as pessoas me chamam agora pra fazer palestras sobre esse projeto específico. Pra falar como eu fiz. Um ano depois. Isso não acontece no meio musical. Uma música fica velha e ela fica velha. Não te chama um ano depois pra falar sobre um álbum. Sabe? Ainda mais hoje em dia, né? Exatamente. 60 milhões de músicas por dia, é isso? Não sei o número, mas é o número do citador. É um número absurdo. É, é outra parada, né? E as pessoas me param pra falar de Gracinha em momentos muito diferentes. E eu vejo, do nada, sai uma crítica sobre Gracinha de uma pessoa que eu sei que jamais ouviria a minha música. Que não é meu público. Mas que falou, eu me surpreendi por esse álbum. Por conta disso, disso, disso. E daí eu descobri que tinha um álbum visual meses depois. Daí eu assisti. Então, eu sinto que é um projeto que ele perdura. Sabe? É um projeto que ele soma a quem eu quero ser como artista. Ele soma o meu legado. Ele não é só pra cumprir uma função no mercado. Ele é um statement de quem eu sou, de quem eu quero ser. Do que eu sou capaz de fazer. E é por isso que eu tenho tanto orgulho de Gracinha em todos os sentidos. Ele não começou sendo um álbum visual. Eu já tava compondo umas músicas, escrevendo. Quando eu escrevi a música Gracinha, que é uma música meio dreamy. Assim, né? Ela é meio atemporal. Eu acho que eu tava ouvindo muita música brasileira na época. Então, ela tem uma… É quase uma coisa meio antiga na alma dela. Assim, na melodia dela mesmo. Eu fiz cantando no banho, gravei o áudio e falei pro Lucas. É isso a música. Isso é meio antigo. Eu falei, é antigo, é antigo. Eu quero um piano. É isso, é antigo. É o ábre do álbum. É um álbum visual. Eu já fiquei louca. Eu já entendi que era um álbum visual, que chamava Gracinha. Que era história. Quem era a Gracinha? Eu falo, cansei de fazer Gracinha. Era um momento da minha vida que eu falei, cara, se eu abandonar essa personagem por um tempo, essa personagem que fala muito, que se critica, que não sei o quê, que tem que ser engraçado o tempo inteiro, se eu abandonar, se o meu álbum não for sobre essa personagem, eu ainda vou ter meu valor como artista? Então, era muito um questionamento. De novo, eu tentando me desprender de qualquer tipo de amarra e de categoria. Ao longo da tua carreira inteira, você rejeita o rótulo anterior, né? É. É isso. E vou pro próximo, rejeito pro próximo. Mas assim, isso eu acho bom, na real. Porque ele faz eu ir pra vários lugares completamente diferentes e vários lugares que eu amo. Tipo, eu não tenho vergonha de nada, que eu já fiz na minha carreira. Eu tenho muito orgulho de tudo. Mas, então não é uma rejeição no lugar de, ah, eu odeio essa personagem. Eu amo essa personagem, ela vai voltar a qualquer momento, quando ela tiver mais coisa pra falar. Só que, não ia ser esperto da minha parte, hiper gastar esse projeto que deu tão certo. Por que Garota Errada só existiu naquele momento? Porque naquele momento ele teve uma puta razão de existir. Depois disso, não. Ia virar só aquele vídeo que a Manu sempre faz. Ia cansar. Eu não queria que cansasse. Eu queria deixar naquele lugar imaculado, que deu certo. Que ótimo. Quando eu tiver de novo algo pra falar com essa voz, eu vou falar. Essa voz tá dentro de mim, ela é minha também. São alter-egos seus, né? Exato. No audiovisual, né? Só que não quer dizer que eu tenho que ser refém de uma voz. Sabe? Então, Gracinha, é muito sobre isso. Eu não tava nessa vibe. Eu tava grata, eu tava feliz. As pessoas não tavam zoando da minha cara, igual tavam antes pra eu fazer essa personagem tão ácida, tão debochada. Não tinha mais esse lugar. Deu certo o meu plano. Deu super certo. Eu era respeitada. Então, o que fazer agora? Como que foi da ideia a realização disso? Porque eu olhei, cara. Fiquei chocado. Eu só não fiquei tão chocado porque o Simo já tinha me vendido peixe lá atrás. Porque ele fica encantado com a ideia. Sim. E eu soube disso, é porque tem um ponto que ele não fala mais, porque é a hora que não pode falar mais, né? Mas em algum momento ele falou, cara, a gente tá pensando em fazer isso, isso. Aí depois ele falou, ó, já realizamos, que ele guarda segredo mesmo. Sim. Ele é super de não falar. Como que foi viabilizar isso? Uma luta. Primeiro eu lancei um clipe que eu tenho muito orgulho antes disso, que foi o Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim com a Gloria Groove, que foi um hit. Um hit, assim, uma música que bombou muito. E eu acho que era esperado que eu fosse muito pra esse lado. Só que as músicas que eu tava compondo, naturalmente, não estavam muito indo pra esse lado. Na canção. É. E daí eu falei, cara, eu não vou forçar. Quando eu quiser, de novo, eu posso fazer um Deve Ser Horrível Dormir Sem Mim. Eu que fiz. E é super legal, e é super verdadeiro, e eu amo aquele clipe. Aquele clipe é um curta, foi super um ensaio pro que eu fiz em Gracinha depois. Mas ainda assim, usando um pouco da personagem, né, de Garota Errada, esse deboche e tal. Então, deu super certo. A qualquer momento eu posso fazer isso de novo, se eu quiser. Mas, eu não sou refém disso. Se eu quiser fazer um álbum visual maravilhoso pra Disney+, porque é agora. Depois de cavar esse lugar, eu tenho esse lugar, eu posso viabilizar isso. Eu quero fazer. Eu quero ser essa artista também. Eu não preciso ser uma artista que só corre atrás do que, obviamente, é um gol. Sabe? Porque eu acho que quando eu olhava pra trás e via as carreiras que eu admirava, a carreira completa de artistas que eu admiro. Eu sempre falo da Rita Lee. Eu tenho certeza que a carreira dela é que hoje em dia, como ela é uma grande lenda, né? Hoje em dia, pra minha geração, tudo é um grande sucesso. Só que eu tenho certeza que enquanto ela vivia ali, ela não sentia um grande sucesso. E tiveram álbuns que ela deve ter sido massacrada pela crítica. E tiveram álbuns que foram amados e que ela não gostou muito. E tiveram álbuns que foram amados e que ela gostou muito. E daí teve um outro álbum que foi completamente esquecido. Mas que depois de anos, foi ovacionado. Então, isso existe. Isso é a carreira de um artista de sucesso, que se respeita também. Então, eu comecei a pensar nisso. A minha geração tem uma ansiedade de marcar gol o tempo inteiro. É uma ansiedade de lacrar, de acertar, 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 acertar. E eu entendi que essa ansiedade é inimiga da criatividade. Porque, na verdade, você tem que fazer tudo o que você pode fazer. E no final, você é uma puta artista. Sabe? E não só preocupada. Não, o mercado pede isso, é isso que eu vou dar. O mercado pediu isso, eu vou dar isso. Daí é isso. Não. Isso você não tá sentindo. Você não tá fazendo exatamente o que você quer. E você não tá explorando todo o seu potencial criativo. Você tá castrando o seu potencial criativo. E eu comecei a pensar muito nisso. E, pro processo de gracinha, Eu tava nessa linha de raciocínio. Eu tava estudando muita Tropicália. Muito Mutantes. Muito Rita Lee. E eu tava vendo que Se a nossa geração não tivesse rede social A gente não teria tanto medo de errar. Porque não tem ninguém apontando o seu erro em tempo real. Sim. E que as coisas perduram por muito mais tempo. Então, um álbum que não vai tão bem comercialmente Ele não é um erro. Fez parte ali da sua trajetória. É uma fotografia daquele momento com 14 músicas. Exatamente. Então, eu comecei a estudar muito isso. E eu falei, eu vou sair das redes sociais. Isso tá me fazendo muito mal. E daí, eu fiquei nove meses Completamente off das redes sociais. Eu passava as instruções do que tinha que ser postado. Se tinha que responder alguma coisa. Era tudo eu que fazia. Não é que eu terceirizei. Alguém inventava que era eu. Mas eu não tinha acesso às redes sociais Durante todo o período de gracinha. E talvez eu não teria feito gracinha Se eu tivesse rede social. Porque eu ia ter muito medo. Eu ia ter medo do que eu ia falar. Ia ter medo. Ia ficar me comparando ali. A rede social pra mim é... Se você não souber o equilíbrio dela Ela é inimiga dos artistas. Ela é inimiga da criatividade. Ela te faz ser medíocre. Porque você nunca vai além Porque você tem medo de além. Você tem medo de além errar feio. Você tem medo de além ser muito criticado. Então, eu entendi. Depois de muito tempo, né? Eu fiquei completamente sem. E hoje em dia eu tenho um equilíbrio muito maior. De sentir os momentos que aquilo... Não preciso daquilo. Vou desconectar. Por duas semanas vou ficar sem. Eu já sinto que eu... Volto a ser eu. Mais na minha essência, sabe? Não fico me comparando tanto. Não tenho tanto medo. Não fico em alerta. Então, eu acho que gracinha pra mim... É um álbum... Tão verdadeiro em todos os sentidos. E tão ambicioso por ser um álbum visual. Justamente porque eu consegui... Me conectar comigo. Com o que eu queria fazer. Desde a parte da produção musical. Que foi com o Lucas Silveira. A gente... Eu aluguei uma casa pra gente fazer esse álbum. Ele não foi gravado em estúdio. Então, ele tem muito som externo. Porque não era estúdio. Então, tinha a filhinha do Lucas, a Sky. Que passava gritando. E a gente deixava todos esses áudios no fundo. É um álbum super sujo. Assim, né? Ele não é limpo. Ele não é claro. Ele tem algumas escolhas muito engraçadas. Porque eu falei... Ah, a gente falou é real. Então, deixa. Foi isso que aconteceu. Nessa hora, a Sky riu. E vazou. Deixa. Tá bonitinho. Então, não vamos questionar. É isso. E ele comprou a história de fazer assim. E ele super comprou. Eu, o Lucas, a gente pensa muito parecido. Ele é muito parceiro. Ele é genial. Eu amo a produção dele. A gente se encaixa muito bem. E... E esse álbum, desde o início, ele foi feito de uma maneira muito esquisita. E foi um álbum que eu tava num processo também, né? Eu lembro que eu chorava muito. Eu tinha acabado de ter covid há um mês. Eu mal tinha fôlego pra cantar as músicas. Então, hoje eu ouço. E eu falo... Gente, as músicas eram difíceis pra mim de cantar. Porque eu tava muito sem fôlego. Agora, ensaiando, né? Pro show, pra turnê. É muito mais fácil. Eu falo... Caramba, eu fui guerreira. Eu gravei num período. Dá um cansaço. Vai fazer três semanas que eu tive covid. As duas primeiras, eu chegava aqui cansado. Antes de começar a primeira entrevista, eu já tava cansado. E é desesperador, né? Você quer dormir, você quer deitar. Então, assim, foi um... Um período muito louco, assim, que eu gravei esse álbum. Ele é inteiro... Eu falo que ele é um brechózinho. Porque ele tem uma coisinha dali, uma coisinha de cá. Daí ele tem as vozes que a gente deixou de quem tava ali no estúdio e passou ali. Daí tem a voz dessa pessoa atrás, dessa música. Daí tem uma música que parece uma música antiga, só que a gente coloca um efeito na voz. Que claramente não é antigo e traz a música mais pra hoje. Ao mesmo tempo, tem músicas que são muito mais pop. Só que mixadas de um jeito que não é de hoje em dia. Então, ele é um álbum esquisitinho, no melhor dos sentidos, assim. Eu achei bem esquisitinho. É. Mas é legal, assim. Eu vou com isso nele. Eu achei bem legal. Tem umas vozes que são uma agenda base, assim. E aí você fica, como é visual, você fica querendo ver, entender, vendo. As músicas foram feitas quando você fez as músicas. É porque isso eu fiquei curioso. Porque tem criar o fonograma, criar a obra e realizar o álbum visual. Em que ordem isso foi feito? Eu tinha escrito algumas músicas já. Só que quando eu escrevi Gracinha, como eu falei, aí que o álbum tomou forma e ele virou lúdico. Então, escrevi Gracinha e fiquei obcecada. Isso é um álbum visual. É um álbum visual. Liguei pro Felipe. Pedi uma reunião com a Disney. Falei, é um álbum visual e é um álbum visual pra Disney+. Tem que ser pra Disney. Tinha na tua mente isso? Tinha. Até porque a última referência que eu tinha de um álbum visual pra Disney era o da Beyoncé, o Black's King. Que é maravilhoso. E eu tinha uma outra referência de um álbum visual, que era do Donald Glover. Que é o Childish Gambino, que é um dos meus grandíssimos ídolos. Assim, porque ele faz tudo também. Ele é roteirista, ele é ator, ele tem a série dele que é Atlanta. Ao mesmo tempo ele é o Childish Gambino. Ele explode um hit com This Is America. Depois ele fala Não Quero Mais Cantar. Daí ele lança um outro álbum experimental. Assim, eu gosto muito da carreira dele. E é um exemplo pra mim mesmo. De você poder fazer tudo e não colocar limites onde você quer se expressar. E ele fez um álbum visual que chama Guava Island. Que é um EP visual, eu acho. São poucas músicas, mas é uma história também. É como se fosse um conto. Aquilo me inspirou mais do que tudo. Eu lembro que aquilo ficou muito na minha mente. Meu Deus, eu posso fazer isso? Então, quando eu fiz Gracinha, eu queria que fosse uma história atemporal. Eu queria que não fosse moderninha. Que não contasse a história de uma época. Eu queria que fosse meio estranho mesmo. Que fosse um pouco circense. Um pouco teatro de rua. Um pouco mágico. Que tivesse uma coisa que você não sabe onde foi feito isso. Ao mesmo tempo, tem elementos muito brasileiros. No meio daquela coisa lúdica. Não tentei imitar uma Europa. Tem a toalhinha de crochê da vovó em cima do bolo. Tem ali. Então, tem o galão de água ali, azul. Então, várias coisas eu assumi na estética. Porque eu falei, é... Eu quero contar um conto. É um conto de fadas triste do meu país. Então, eu quero que exista essa magia. Mas eu quero que exista essas contradições, assim. Porque isso tem na produção do meu álbum também. Então, essa era a minha preocupação, assim. Criando o álbum. E, enfim. Vendi esse álbum pra Disney+. Mas foi uma produção nossa. Foi uma produção que durou... Eu acho que em três meses a gente tinha o roteiro. Em três meses eu escrevi o roteiro. E a gente fez uma pré-produção. E tava pronto pra gravar. Sim. Algumas semanas antes, praticamente a equipe inteira foi demitida. Ou pediu demissão. Ou seja, eu estava na estaca zero três semanas antes de gravar. Daí saí ligando pros meus amigos. Que foram incríveis. E que daí aconteceu o que realmente tinha que acontecer. Eram aquelas pessoas que tinham que estar no projeto. Porque elas estavam de coração. É muito difícil fazer audiovisual no Brasil. É muito difícil. Principalmente agora. Que a cultura não dá incentivo absolutamente algum, né? Não existe. Não existe um governo que pense nisso. Não existe um governo que pense em nada. Enfim. Mas é muito difícil fazer arte. É muito difícil fazer um projeto audiovisual desse tamanho. Eu sabia o tamanho do desafio. Eu sabia que tinha que ser um bando de louco pra comprar isso comigo. Apaixonado. Porque se você é apaixonado pelo que faz, você faz. E foi exatamente isso que aconteceu. A gente teve três semanas de gravação. E a gente conseguiu entregar. Aquilo foi feito em três semanas? Que louco. Duas e meia. E no dia seguinte eu tava gravando Maldivas pra Netflix. No dia seguinte tirei a peruca. Coloquei outra peruca. E tava gravando a série já. Então foi o único tempo que eu tinha. Por isso que a gente teve que correr. Porque eu ia começar a gravar a série da Netflix. E ia ficar quatro meses nessa série. Então a gente só tinha aquele tempo. Eu tive que correr pra fazer acontecer naquele tempo. E você é produtora, roteirista, protagonista. Tive que dançar. Uma coisa que eu nunca fiz na vida. Você dançando ali. Você fazia balé? Ou não? Não. Fiz balé contemporâneo por três meses ali. Nesse período. Uma coisa que eu fiquei curioso é. Se na hora que você... Porque como eu nunca fiz um... Escrevi um longa. Quando a gente produz um disco. A gente meio tem uma noção estética, né? A gente vai fazer assim. Açado. Você visualizava assim? Na tua cabeça. Um pouco do que foi. Aquela cidade ali. Sim. Aquela... Tava tudo na tua cabeça. Sim. Assim. O teatro. Aqueles personagens estranhos. Na verdade, a história mudou muito quando eu vi o teatro de Ouro Preto. Quando eu recebi várias fotos da Isadora, que trabalha com a gente. Na FC Mas, que é produtora desse projeto. E ela me mandou várias fotos de vários teatros. Meio que eu tinha na cabeça que ia ser tipo um municipal. Tipo um municipal de Niterói, né? Que a gente falava. Que é super bonitinho, né? Super bonitinho. Só que tem uma coisa bem europeia nele, assim, né? E eu tinha muito isso em mente. Quando eu vi o teatro de Ouro Preto, eu mudei completamente. Eu falei, meu Deus, eu fiquei obcecada. Eu falei, é aí que tem que ser. Daí a Isadora falou, é, mas é em Ouro Preto. Vai dar trabalho de filmar lá. Eu falei, vai ser tudo em Ouro Preto, então. E daí a gente entendeu que mudou um pouco de cara. Por conta da escolha do teatro. E o teatro, ele é o teatro mais antigo do Brasil. Ele é o primeiro teatro em que mulheres pisaram no palco. E ele é o teatro mais antigo da América Latina em atividade. Até hoje. Ele é cheio de significado. E ele não tem uma cara. Ele tem uma madeira escura. Ele é esquisito. Ele não é um teatro que você fala, ah, é lindo. Eu acho ele lindo. Mas ele quase parece uma caixinha de música. Só que ele é escuro. Existe uma coisa estranha nele, sabe? Uma energia, assim. Eu não sabia dizer o que era, mas eu falei, não, é aqui. É aqui que eu quero. Eu quero contar esse conto de fadas nesse teatro. Esse é o meu teatro. Então, tudo começou a mudar, assim. E tiveram várias preocupações, né? Eu tava em Ouro Preto, que é uma das cidades com maior história escravocrata do Brasil, assim. Carrega uma história muito pesada, né? Pras pessoas negras. Então, eu tinha essa preocupação. Putz, será que eu tô fazendo certo de fazer aqui? Tudo que já aconteceu aqui. Ao mesmo tempo, eu pensei, tá, mas como que através da arte eu consigo reescrever isso? Através do que eu tô fazendo? Se é lúdico, como eu consigo passar essa mensagem? Eu chamei dois amigos, que são modelos, são negros. A Ana Luia e o Loic. Que é uma espécie... Essa cena, eu não entendi. Que sentam um casal como se fosse de... Rei e rainha. Rei e rainha. E faz assim e começa, né? Sim. Eles são como se fossem os donos da cidade. E eles sentaram na cadeira de Dom Pedro. Onde Dom Pedro sentava. Ali era onde Dom Pedro sentava. Era, só ele podia sentar ali. Então, eu fui... Mais uma mensagem que tá ali, né? É. E assim, eu fui pensando como de maneira responsável eu podia nas entrelinhas e no meu lugar de menina branca, porque essa não é a minha história, né? Então, como eu podia no meu lugar colocar dentro do meu trabalho coisas que eu acredito e como eu poderia, de alguma maneira, usar aquele espaço de maneira mais responsável, né? Sem ignorar o que aconteceu ali. Mas contando de uma história, talvez, como a gente queria que tivesse sido. Como deveria ter sido. Então, existe essa preocupação em todos os detalhes de gracinha, assim. É um... É um projeto muito extenso. Vai muito além do que você tá vendo. As pesquisas que todo mundo fez. Que eu sentei com todo mundo, desde o figurino. Até a escolha de elenco. Eu escolhi cada pessoa. Cada pessoa, que eu não falo que é figuração. Não teve figuração. Todo mundo ali era elenco. Cada pessoa daquele elenco que eu escolhi. A arte, o figurino daquelas pessoas. A maquiagem. Foi um projeto muito mágico, em todos os sentidos. E a audiência, todo mundo tem um momento especial, né? Tem aquelas duas, que fazem tudo meio junto. Sim, sim. Que eu fiquei sem... Como tem muita mensagem subliminar, você fica assim... Cara, o que ela quis dizer com isso aqui? Aquilo não quis dizer nada. Eu falei, ia ser muito legal se tivessem duas meninas igual. E elas sentassem juntas e pegassem juntas e se olhassem. Eu fiquei horas dirigindo as meninas e faziam aquilo. Mas, tipo, não tem... Aquilo, especificamente, não tem significado de algo. É não sense mesmo. Mas é muito interessante, né? Tem umas coisas no sense, né? Sim, tem. E como que foi filmar? Porque, cara, você ser a diretora roteirista, ainda ser a protagonista, ainda tá ali cuidando de tudo na produção. Me conta. Então, é... Primeiro que eu tenho que agradecer a F. Simas, porque eles atuaram de uma maneira que eles... Naquele momento que eles sabiam, tá, agora vai começar. A gente precisa cuidar de todos os pepinos sem falar pra essa menina, gente. Porque senão ela vai enlouquecer. Ela já tem muita coisa pra fazer. Tiveram muitos pepinos, Felipe Simas? Ô, ô! Sempre tem. E outra pessoa que eu tenho que agradecer muito, além da equipe inteira que é maravilhosa, mas o Gabriel Dietrich, que é um amigo meu, diretor, que topou dirigir comigo nos 45 do segundo tempo. E ele sabia do desafio. Ele sabia, putz, a Manups, ela me ajuda, óbvio, porque ela não pode estar na frente e atrás da câmera. E porque é um projeto muito grande. Eu me sentia... Eu queria tomar as rédeas, mas ao mesmo tempo eu preciso de alguém pra eu pedir opinião ali. Eu preciso de alguém pra trocar comigo. Pra eu também sair dessa jornada aprendendo, né, com essa pessoa. E foi muito bonito, porque o Gabi, ele em nenhum momento tentou impor a opinião dele sobre a minha. E ele é um cara, assim, que já é mais velho que eu e tem uma puta experiência, assim. Faz muita publicidade, é muito bem sucedido nisso. Ele tem muita experiência. E ao mesmo tempo ele... Eu vi ele num lugar muito humilde, muito legal, assim, de... Vamos aprender juntos. E ele me via... Assim, a gente teve trocas muito legais. Eu acho que por eu ser atriz também, eu ensinei muito a ele como é você dirigir um ator. Às vezes as pessoas não percebem que eles estão cagando pro ator. O ator tá lá dando tudo de si e você tá preocupado com a luz. E daí você nem tá olhando pra cara do ator, o ator tá lá chorando, fazendo, sei lá, tá... Né? E você tá ali, nossa, aquela luz... Corta, a luz não deu certo. E daí você nem olhou pra cara do coitado do ator. Porque o cinema é arte do diretor, né? Eu só fui uma vez num set de filmagem com um amigo meu, que ele era produtor do filme, e eu ouvi assim, coloca o ator num set, tira o ator, bota o ator... É tipo um prop. Isso é uma loucura, porque é arte do diretor, né? Tudo de função da luz, do olhar do diretor, né? Como eu ocupo esses dois lugares, eu não penso assim. Eu penso tipo, cara, aquela pessoa tá dando tudo de si. Ou se não, aquela menina que é, né, que é figurante e que a gente tá colocando pra fazer uma participação, ela nunca fez isso. Então não é só fazer ah, deu errado, tira. Não, é sentar com ela, é explicar. É tipo, oi, olhar no olho, ser agradável. Quando ser agradável com as pessoas, você deixa as pessoas seguras pra elas exercerem qualquer função que seja. Eu acredito nisso. Eu já fui muito maltratada, incerto na vida, pra aprender que não funciona. Comigo não funciona me maltratar pra eu dar o meu melhor. Pra mim também não, eu choro. É, não quero saber, eu nem travo. Então eu acho que é muito por esse lado também. A gente tá trabalhando ali com pessoas. E por eu ter esse lado, esse outro lado, eu acho que eu entendo um pouco isso, né? Então não é tipo, ah, é a opinião do diretor que prevalece. Não, tem várias pessoas ali pra você ouvir também, pra você aprender. Eu acho que o set de cinema, ser amoroso, é uma evolução do próprio cinema, né? Em tudo que a gente tá questionando, né? Sim. Sobre abusos, estruturas muito verticalizadas. Eu acho que isso já é lindo. O cinema pode ser feito de forma mais amorosa, né? Exatamente. E eu acho que tá sendo, assim, eu acho que existe muita evolução, assim, dentro disso. E acho que o próprio, o fato do Gabriel me respeitar como diretora, dentro, né, da minha pouca experiência ali, ele me respeitar e falar, não, ela é tão diretora quanto eu, e eu vou estar aqui, ouvindo, lutando pela visão dela, e eu vou sugerir coisas, mas eu nunca vou impor nada. Então eu tenho que agradecer muito o Gabriel Dietrich. Ele, assim, virou um grande amigo, depois disso, e foi uma pessoa que teve muito carinho com o meu projeto, e muito respeito a mim também, como uma jovem diretora. E como que os fãs receberam o álbum, assim? Ai, acho que eles entenderam tudo. Entenderam a loucura, entenderam o sumiço. Assim, eu nunca vou esquecer, o dia que anunciaram que era um álbum visual na Disney+, o dia que saiu essa notícia, que saiu o cartaz, eu pude respirar de novo, porque eu sentia, tipo, eu tô aqui escondida fazendo isso, ninguém tá entendendo nada, acho que todo mundo, acho que eu desisti da carreira a essa altura, né, porque pro meio de hoje, nove meses é muito. Duas? Muito. Então, eu acho que quando eu pude compartilhar essa informação, quando saiu o trailer, quando saiu a primeira informação que seria um álbum visual, seria dentro da Disney, tudo ficou esclarecido, e eu só senti mais ainda esse senso que eu tenho de respeito com o meu público, e que eles têm muito respeito por mim, sabe? Que é uma história verdadeira, que eles não tão numa corrida de placar comigo, eles entendem que eu sou uma artista, e o máximo de respeito que eu posso mostrar a eles é eu tomar o meu tempo pra fazer minha arte direito, e pra querer ser cada vez melhor. Esse é o máximo de respeito que eu posso ter pro meu público. Então, acho que eu tô construindo muito bem essa relação com eles, sabe? há muito tempo. Então, foi um dia muito especial, quando eu vi o cartaz, quando saiu a notícia oficial, quando, né, todo mundo entendeu que era isso que eu tava fazendo, me deu um alívio, assim, de, ai meu Deus, consegui fazer isso, e agora eu tô conseguindo mostrar pra eles que era isso que eu tava fazendo. E depois, quando lançou também, assim, todo mundo que assiste fala com muito respeito desse trabalho, sabe? Fala com muita admiração, assim, então, eu fico muito feliz, e eu acho que ele ainda tem uma vida muito longa. É, você construindo a tua obra, teu catálogo, seu legado, né? Eu acho que isso aqui, cara, tem que ser muito falado, muito mais falado do que foi falado. Também acho. Né? Não, muito mais falado. Quando o Simas falou com o meu, eu falei, cara, vamos falar sobre isso, porque a realização do desafio é muito importante, e o que eu fico impressionado é que você é nova ainda, porque tem um tempo do mercado que a gente acaba acreditando que ele é o nosso tempo, a gente não necessariamente precisa andar, é uma escolha andar nesse tempo ou não, né? A Del faz isso, a Marisa, por que que eu tenho chartear? Porque na hora que o artista inverte essa lógica da eu tenho que criar pra chartear, eu acho que a gente extrapola tudo, é o contrário do que deveria ser, né? Sim. Chartear é importante, legal. É, é legal. Mas às vezes você pode ser uma artista que não é de chartes. Não, exatamente, e assim, você pode ser uma artista que não é de chartes, e você pode ocasionalmente chartear. Chartear, e tipo, se isso estiver de acordo com o que você quer fazer naquele momento, tipo, nossa, olha, por acaso sou muito comercial? Ou às vezes não por acaso, quero fazer uma coisa comercial, tô afim, e acho que é isso, e acho que vou mandar bem fazendo isso. Tá tudo certo, só que eu acho que a gente esquece, porque a gente vive esse período agora, né? Então a gente vive essa competição e essa corrida. Mas quando a gente olha pra carreira das pessoas que a gente admira, ela não foi feita só de gols, ela não foi feita só de charts, ela não foi feita só de acertos, e a gente esquece isso, porque a gente tá vivendo um imediatismo que acaba com qualquer carreira a longo prazo. E eu acho que daqui a 20 anos se a gente não... É que tem artistas e artistas, Sim, sim, claro. Mas a gente tem que pensar que a gente tem que construir um catálogo pra daqui a 20 anos as pessoas consumirem o que a gente fez em retrospecto, né? É, no final das contas é, o que é importante pra você... Exatamente. Tipo, se pra mim o mais importante fosse, cara, eu tenho uma cabeça muito mais mercadológica mesmo, e o importante pra mim é isso, isso é sucesso pra mim. Tá incrível. Exato, e eu ia estar me sentindo muito bem, muito feliz. Agora, se o importante pra mim, e foi isso que eu diagnostiquei, é contar histórias cada vez melhor, e cada vez em uma vertente diferente, é me desafiar, é quebrar paradigmas, é pisar em lugares que ainda às vezes não pisaram. Se esse é o meu tipo de sucesso, e eu tô bem com isso, isso não é ser bem sucedido? Então, acho que é isso, é o que é sucesso pra você antes de tudo. Cara, isso é maravilhoso. O que é sucesso pra você é o mais importante. Se não sou eu viver infeliz o resto da vida. E a internet tem a coisa do comparativo, da gente se comparar, e você vê tanta gente sofrendo, né, por não ter aquilo, não poder ter feito daquela forma, e você tá construindo a sua história, né. O que é sucesso pra Manu é o que é sucesso pra você, né. Exatamente. Vem cá, eu queria só chamar o Simas aqui pra terminar essa história. Como que foi pra ti a vivência desse processo, cara? De gracinha? De gracinha. Cara, é porque tem isso, assim, ver a Manu criar é muito bonito, né. É isso, é muito verdadeiro, então é muito intenso. E era um projeto na sua magnitude muito desafiador pra gente, né, com o escritório da Manu nessa missão de ajudá-la a realizar. E no meio da pandemia, Manu no meio de uma série na Netflix, e é isso, quando você perguntou, né, se rolou, rolaram muitos pepinos, cara, produção audiovisual sempre rola, não tem como não rolar, cara. E era isso, a gente naquela administração de fazer com que as coisas não cheguem até a Manu, mas, de certa forma, a Manu era a cabeça do projeto e a gente dependia muito dela ali, né, pra aquilo acontecer. A gente dependia dela, né. Exatamente, é. Então, assim, pô, é um dos projetos, cara, assim, eu sou suspeito pra falar, cara, e você me faz essa pergunta porque é muito lindo, sei lá, quando a gente vê o resultado final, a gente entende a potência dessa história porque é muito verdadeira, porque veio dela e eu me lembro da, eu sempre me lembro das primeiras vezes que a Manu me conta as ideias delas, né, e eu lembro que você foi lá em Búzios, no meio da pandemia, e você falou que você queria fazer o álbum visual, e as ideias começaram a surgir ali, você contando, enfim. Cara, que essa parceria de vocês também dure pra sempre, assim. Sim. Porque é muito bonito ver essa troca e a cumplicidade e ele querendo realizar os teus sonhos e você confiando também nele que ele é capaz de realizá-los, né. Olha, muito obrigado. Ai, que bom estar aqui podendo te escutar falar do teu lado artista, 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 né. Obrigada, obrigada, com o tempo pra você falar. Sempre que você quiser vir aqui, o canal tá crescendo de pouco em pouco, então que seja um lugar pra você vir aqui e contar as tuas ideias. E eu gosto de falar, então já sabe. É? Obrigado mesmo. Posso levar a folhinha de... Vai levar? Achei bonito, acho que é bom resumo. Quando eu ficar triste, eu vou me lembrar. Simas, mais uma vez, obrigado. Você sempre foi um cara que... Eu falo do Simas com muito carinho, porque a gente não teve o tempo pra ser amigo íntimo, né, por ele morar em São Paulo, morar no Rio, mas sempre que eu pude contar com ele, ele foi muito respeitoso comigo, assim. E ele também já ficou na minha casa, quando eu morava em Nova York, você ficou com o Thiago na minha casa, né. Era tua casa na Barra, porque a gente tem amigos em comum, que é o Michael Ananias, que é o Marcos Schetti, e eu sempre digo que os meus melhores amigos são meus filtros pra outras pessoas. Porque se, pô, ele é tão amigo e tão respeitado por duas pessoas que eu amo, ele é legal. Sim. Eu uso os meus amigos pro meu filtro da vida. Me diga com quem andas. Mas não é verdade? É. Então, obrigado Simas pela confiança também. Pô, eu que agradeço, cara, mais uma vez, eu acho que isso que você tá fazendo aqui, esse acervo que você tá construindo, porque eu sei que quando eu comecei minha carreira, cara, ela não tinha pra onde olhar. Assim, não existiam cursos, não existia material pra eu entender o que era esse mercado, né, cara? E esses papos todos com gente no mercado que você tá trazendo aqui. Artistas pra falar sobre o mercado, sobre suas carreiras, sobre seu processo criativo. É muito foda. Cara, e acima de tudo, meu amigo, é a história de superação das pessoas. Porque isso aqui, cara, é uma puta de uma vitória de uma guria que começou com 17 anos, cara. É mesmo. E que isso seja a inspiração, sabe? Porque a rede social é maneira, é maneira a gente olhar. A gente gosta, mas eu acho que quando eu olho pra Manu Gavassi e falo assim, pô, eu quero ser tipo ela, é tipo ela isso aqui. Sim. E que eu acho que vai vir muitas coisas ainda, que um dia a gente vai sentar aqui, a gente vai fazer tudo novo, vai falar, vem cá, começa aqui. O que aconteceu depois de gracinha, né? Da onde paramos. Da onde paramos. Obrigada, Clemente. É super raro ter esse tipo de papo que abrange tudo isso. Pra mim também foi muito emocionante. Então, obrigada pelo espaço. Obrigado. Gente, agradecer ao BC mais uma vez, ter trazido o Simas, a Manu pra cá, 80 anos, né? O BC faz um trabalho brilhante, necessário. Então, fico super honrado. A gente se vê no próximo vídeo. Valeu.